Acho que estamos transmitindo. Maravilha, estamos ao vivo. Coisa boa. Vamos ver aqui se o chat já está rodando, se as pessoas estão nos ouvindo e nos vendo. Eu gostaria que se fosse possível, senhoras e senhores, aqueles que estão chegando e que já estão aqui, as 70 pessoas que já nos acompanham neste momento, possam, por favor, dizer se o áudio e o vídeo está bom. Harrison, dá um alô aí para as pessoas te ouvirem. Ei, som, testando, um, dois, três. Se o áudio estiver baixo para vocês, ou estiver alto, ou estiver estourado, por favor, diga para nós, porque assim a gente consegue garantir para você uma experiência adequada, auditiva, visual é um pouco difícil, afinal não somos lá dos mais belos, mas a gente faz o possível. Uma experiência entusiasmante. Exatamente, exatamente. Psicológica, psicotrônica. Nossa, psicotrônica. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho dessa concepção do psicotrônico, né? Ou seja, vamos falar de eletrônicos dentro da psicologia, é um excelente gancho, inclusive. Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui junto conosco no Papo com Psicólogos. Veja, há um tempo atrás eu fiz uma conversa com o Harrison sobre o que é ser homem, lembra? Há mais ou menos dois anos atrás, só que o Harrison não estava face a face, ele estava na casa dele, etc. E aí ele veio me visitar aqui nesse final de ano, está de passagem por aqui, e eu falei, pô, então vamos sentar e fazer um podcast. Ele também sugeriu isso, afinal estamos frente a frente e isso garante que a gente consiga uma boa qualidade de áudio. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como o celular destrói a sua vida. Sim, fizemos um título um pouco catastrófico, né? Como já é de praxe para o YouTube, né Harrison? Mas não é só isso que a gente está defendendo aqui, né? De maneira alguma, a gente está... Vamos começar já falando, pessoal, que ninguém aqui é contra a tecnologia, nem contra o uso de celular. A gente não é contra o uso de nenhuma forma de eletrônicos ou tecnologia. O que a gente quer alertar hoje não é sobre uso, mas é sobre abuso. E tudo que o abuso de uso de tecnologias, inclusive o celular, porque esse aparelhinho que está aqui, né? Tornou a gente meio que um ciborgue. Com certeza, com certeza. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje também. É, o mais importante que eu acredito que nós temos sempre que definir aqui para que as pessoas estejam cientes é o fato de que nós não somos defensores de um blackout completo, de que você tem que viver longe de tudo. Não. A vida, ela é composta por uma série de fatores e você tem que estar incluso em todos esses fatores. A sua vida profissional, as coisas que você faz tanto na sua vida pessoal como também na sua carreira como um todo vão precisar desse tipo de situação. Vão precisar que você esteja no WhatsApp, que você esteja no Instagram, que você esteja... Então a questão é, o que fazer, né? O que fazer para que a gente possa melhorar a nossa forma de utilizar um celular? Porque ele é uma ferramenta, né? Você mesmo usou um exemplo ótimo. Eu sempre uso o exemplo da TNT e você usou o exemplo do fogo, né? Eu sempre falo que TNT a gente usa para tirar minério do chão e para explodir pessoas, né? Você falou do fogo, né? O fogo você usa para cozinhar, né? Para o homem ou você usa para cozinhar o homem. Você usa a faca para cortar o alimento ou você usa a faca para cortar alguém. Exatamente. Então o problema não é a ferramenta em si, é como você usa a ferramenta. Sim. E a partir do momento em que você faz um abuso ou um uso errado, equivocado dessa ferramenta, você vai ter problemas. Sim. É, a grande questão é entender o que é um abuso e o que não é, né? Afinal, a gente não tem uma métrica. Hoje a impressão que eu tenho é que nós somos crianças brincando com armas de fogo. Essa é a impressão que eu tenho. Nós temos uma tecnologia muito poderosa na nossa mão, que a gente não entende exatamente o que vai causar nas nossas mentes. E a gente usa ela de forma displicente. Imagine uma criança brincando com uma caixinha de fósforos riscando dentro de casa. É a impressão que eu tenho. Então as pessoas não entendem a profundidade de construção de hábitos e realmente perspectiva de vida que pode mudar uma vez que você construir a sua linha em cima da atuação sobre um celular. Só para que a gente possa mergulhar nesse sentido, um ponto importante. O seu microfone, eu aumentei um pouquinho ele agora. As pessoas que estão nos ouvindo, temos aí 150 pessoas agora. Se vocês puderem me avisarem se agora o áudio do Harrison ficou um pouco melhor, eu agradeço. Isso. Avisa aí se está bom agora, se estão me ouvindo legal. Mas, Harrison, por onde a gente começa a falar de um assunto que, como eu disse, corre o risco de parecer dois velhos chatos? Eu acho que dá para começar com um dado. Antes disso, para não ser descortês. Para aqueles que não te conhecem, eu estou assumindo que as pessoas te conhecem, mas é importante... Certamente, tem um monte de gente que não me conhece. Eu vou aumentar mais um pouquinho o seu microfone, enquanto isso mais pode falar. Beleza. Eu sou Harrison, eu sou psicólogo, eu produzo conteúdo online também, eu tenho consultório, clínica, eu tenho cursos online de inteligência emocional, autoconhecimento. E acho que basicamente é isso. Ah, eu faço TCC, a terapia cognitivo-comportamental, que é a terapia padrão ouro, hoje em dia, para tratar a maioria dos transtornos. Eu sou noivo, sou bom filho, amigo. Ótimo, agora temos um currículo adequado. Isso aí. E dentro dessa jornada, dentro da psicologia, assim como eu, imagino que você tenha visto clientes lutando contra o hábito criado nos celulares. Sim. O que eu acho mais estranho, cara, é que o celular consegue sugar o usuário sem que ele perceba. Porque, bom, é um pouco questionável, mas geralmente, quando você está bebendo demais, você sabe. Quando você está procrastinando, preguiçoso, dormindo demais, você sabe. Agora as pessoas não sabem quanto tempo elas passam na frente de um celular, né? Isso. E assim, não sabem, talvez porque não entendem que tem uma ferramenta que mostra para vocês. Todos os celulares, seja o seu Android ou o seu iOS, o seu iPhone, né? Ele lá nas configurações, ele tem uma parte lá, um item, que no Android chama bem-estar digital. No iPhone, não sei qual é, né? É no nome certinho, mas você pode ir nas configurações lá e ver como está o uso do seu celular. Quanto tempo, no geral, você tem... Se as pessoas que estiverem no computador agora, eu recomendo que vocês utilizem os seguintes passos. Você abre o seu Instagram. A partir daí, você vai no seu perfil, clica ali embaixo, na sua bolinha do perfil ali, né? E aí você vai nas três barrinhas, no canto superior direito, aí vai aparecer uma série de itens. Você vai em configurações e privacidade. E a partir daí, clica em tempo gasto. O tempo gasto está aqui, ó, uma média diária, né? É bem legal porque isso aqui é do aplicativo, seja no computador, é a sua conta logada no Instagram. Isso. Seja do celular ou do computador. Então, você vai ver quanto tempo você passa na frente do celular. No meu caso aqui, eu estou com uma média diária de 10 minutos de uso de Instagram, né? Mas eu tenho certeza absoluta de que muita gente, quando abrir e ver esse número, vai se assustar. Porque elas não percebem, né? Não percebem porque, assim, os aplicativos, existem setores dentro das empresas desses aplicativos, né? Que eles fazem estudos mesmo de como manter você na plataforma. Porque, o que que acontece? Você, pra eles, quanto mais tempo você passa vendo qualquer tipo de conteúdo, mais anúncios você vai ver. E isso gera renda, né? Gera dinheiro. Tanto que é essa característica que as pessoas mais procuram como donos de canais de YouTube. Que é o clássico watch time. Watch time, isso. É tempo assistido. Quanto mais tempo um usuário, um inscrito, fica vendo um vídeo aqui no meu canal, mais o YouTube ganha e mais porcentagem eu ganho em cima e mais inscritos eu ganho. E aí vira essa bola de neve, né? Isso. Então, assim, as pessoas, de fato, elas podem não saber exatamente o quanto elas usam as coisas, né? Os celulares, os aplicativos, as redes sociais. Mas elas podem entrar nas configurações do seu Instagram, como o Júlio acabou de falar aqui, ou do celular mesmo, e você consegue ver quanto tempo você passou em cada aplicativo, em cada app de mensagens, em cada app de rede social. E, no geral, inclusive, você consegue ver quantas vezes você desbloqueou o seu celular, quantas vezes você acessou ele, para você ter uma média. E, se eu não me engano, tem aplicativos também que fazem isso, né? Tem, tem aplicativos especializados para isso, para fazer controle, né? Você pode pedir para que ele desative em determinados horários e tal. Isso é muito legal, cara, porque o primeiro passo que eu observo para você entender qual é a seriedade da sua situação é metrificar. Sempre, né? Para quem não sabe disso, quando a gente trabalha num setting terapêutico, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é numerizar, metrificar, especificar o que a pessoa está falando. Por exemplo, ah, eu quero perder peso. Quanto? Quantos quilos? Seja específico. Exato. Ah, eu quero ganhar músculo. Quanto? Ah, eu quero correr. Quantos quilômetros? Porque, enquanto você não tem um número, enquanto você não tem um número que você está hoje, e o número que você quer atingir, você não tem como parametrizar estratégia nenhuma. Então, o primeiro passo é descobrir se você está passando mais tempo do que deve nas redes sociais. Entende? Tem um dado que fala para a gente, deixa eu ver o número certo aqui, até para não falar besteira, né? Eu fiz, eu peguei alguns dados aqui. Está vendo, ó, eu estou usando a tecnologia, não estou sendo usado por ela. Está aqui na minha mão, eu estou usando. Sim. Mas, sem ser escravizado por ela. Todo brasileiro, ele passa em média, cinco horas por dia nas redes sociais. Isso vem de um, é um dado da Global Web Index, né? E é uma média brasileira, veja isso. E vale falar que nós estamos falando de redes sociais. Redes sociais. A gente não está falando ainda de, sei lá, se você usa... Será que redes sociais englobam, por exemplo, o YouTube? Engloba. O YouTube é considerado uma rede social? De certa forma, sim. Spotify até é uma rede social. Porque tem pessoas, né? E vocês se relacionam com perfis. Você segue perfis, né? Isso. Faz sentido. Ele não tem aquela interação mais crua que você vê no Facebook, por exemplo, né? Mas faz sentido. E o que é legal de ver? Você pode acessar o seu celular aí agora, né? Você deve estar... Muita gente está assistindo a gente do celular agora, né? Sim, sim. Mas você consegue ver. A média do brasileiro é cinco horas. Quatro horas e cinquenta e nove minutos, inclusive, né? É o tempo exato. Mas vamos arredondar para cinco horas. Sim. Você consegue ver aí, né? E se você... Ao ver nas suas configurações aí, no seu monitoramento, se você está nessa média, isso pode ser um pouco perigoso. É claro que, é como eu falo, tem uso e tem abuso. Às vezes você trabalha com isso. Sim. Às vezes... Mas você mesmo trabalha com isso e você acabou de mostrar o seu aí um tiquinho de tempo. Dez minutos. É. É, porque a grande questão é a seguinte. A gente tem que sempre lembrar que existem formas de você usar para trabalho e existem... Cara, isso aí eu estou te dizendo porque eu sei. Na prática isso, né? É muito fácil o cara se enganar dizendo que ele está trabalhando e ele está se entretendo. Se entretendo. Então, por exemplo... Procrastinando. É, por exemplo... Mindscrolling, né? É. Eu não gosto de Instagram, nunca gostei. Então, o que eu faço? Eu tenho uma foto. Eu já tirei a foto. Eu posto no Instagram, escrevo o texto, saio. Entro a outra, vejo o comentário, saio. Pronto. Eu quase não sigo ninguém. Se as pessoas forem me ver no Instagram, eu devo seguir acho que umas 20 pessoas no máximo. Porque eu não quero a informação de ninguém. Entendi. Eu não quero ser convidado a conhecer outras vidas. Eu brinco dizendo que eu já tenho muitos pacientes, eu já acompanho muitas vidas, eu tenho a minha vida, eu tenho os meus projetos. Eu não consigo ter espaço para saber se o fulano foi na praia ou ficou em casa. Não consigo. Exige uma disciplina para fazer isso. Sim. E eu vou contar um caso meu também. Há cerca de uns três anos atrás, talvez um pouco menos, mas é por aí, uns três anos atrás, eu fiquei doente, cara. Fiquei doente por ser absorvido por esse uso frenético do celular, das redes sociais, porque eu também trabalho com isso. Porém, sem perceber, e olha, eu sou psicólogo, veja, então o monitoramento de comportamento é algo que eu faço, é algo que eu indico para as pessoas. E mesmo assim, eu acabei caindo nisso. E o que acontecia? Eu percebia uma sensação, uma vontade, uma necessidade de querer ficar acessando o celular. Quantos de vocês que estão assistindo aí agora, às vezes estão fazendo alguma coisa, você pega o teu celular, desbloqueia, e você nem sabe porque você fez isso? Sabe de onde vem esse hábito? Eu já sei, cara. O que? Vem de abrir a geladeira e ficar olhando para dentro. Tipo isso. Quem é que... E olha só, e isso, olha que interessante, é um sintoma de ansiedade. Sim. Você abre a geladeira na expectativa de ver algo bom o suficiente para você comer e ficar mais acalentado e diminuir o seu estado ansioso. É como se tivesse, existe em você uma aceleração interna. Exatamente. Você não sabe exatamente o que fazer com isso. Exato. E aí você vai buscar algo para tentar diminuir essa aceleração interna. Antes a gente abria a geladeira e ficava olhando, agora o cara desbloqueia o celular. Tanto que, por exemplo, a gente pode até falar sobre isso depois, eu sempre gosto de sugerir aos meus clientes que eles façam blackouts digitais. Onde, por exemplo, sábado e domingo, por exemplo, você desinstala os aplicativos e passa a tua vida normal. E os relatos são consistentes. O cara fala assim, Júlio, é incrível. Eu abri o celular e eu ficava procurando o aplicativo até eu me tocar e fechar. Era quase como trocar de marcha no carro. Sim. É hábito inconsciente, cara. E acontece às vezes em atendimento também, na minha clínica, o paciente está prestando atenção em mim, mas na hora que o celular vibra, ele desvia o olhar e depois volta. Então, assim, parece que não, mas toda atenção que você desfoca, você precisa de um certo tempo para retomar o foco. Sim. Então, não é a mesma coisa. E a gente está inundado disso. É. Inundado de temas e assuntos que você gosta. E esses aplicativos todos, algoritmicos, inteligências artificiais, eles sabem o que você gosta. Sim. Porque monitora o que você curte, o que você compartilha, quanto tempo você assistiu daquele vídeo, se você voltou, se você não voltou. E nós, como criadores de conteúdo, somos parte do problema porque você é quem alimenta essa plataforma. Ela só existe porque tem alguém criando conteúdo. Sim. Seja de maneira profissional, seja a tia postando a foto dela, né? Então, o que acontece? O que eu observo, e é um fenômeno natural e muita gente deve passar por isso, mesmo quando a pessoa não é criadora de conteúdo, né? Por exemplo, você vai lá e postou uma foto, sei lá, uma foto assim, um selfie. Aí você ganhou 10 curtidas, tá? Aí você posta uma foto diferente, só que essa foto ela está diferente e ela te deu 100 curtidas. Aí você fala assim, epa, o que tem nessa foto, né? O que você vai fazer? Você vai postar outra foto do selfie de 10 curtidas? Não. Você vai postar que te deu 100. Então, você vai começar a buscar por mais e mais e mais. E o que você observa é que a maioria dos criadores de conteúdo entra nessa ganância de tentar encontrar mais formas de ganhar público e recorre a instrumentos bizarros, né? Hoje, por exemplo, tem uma técnica que eu acho avassoladoramente ridícula, que é a técnica de cortar o final das palavras nos shorts. Você já viu isso? Já vi. O cara está falando alguma coisa... E por quê? Porque o teu cérebro fica esperando ele acabar a palavra e ele já engata a próxima frase e você dá uma bugada e você não sai do vídeo do cara. Só que assim, a que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Essa é a pergunta a se fazer, cara. É. Porque assim, se você entra nessa pira de não conseguir desgrudar os olhos da tela, é batata. Algum transtorno vai se instalar em você. Vai. Porque você vai modelando o seu comportamento. Quem sabe um tiquinho de psicologia e quem não sabe vai aprender um pouquinho agora, né? Modelação de comportamento, ela acontece devagarinho mesmo. É igual você falou. Postei uma foto, deu 10 curtidas. Postei outra que deu 100. O que tem nessa foto aqui diferente? Ah, tem uma paisagem. Vou testar, então, postar uma outra de paisagem. Exato. Aí dá 110. Aí dá 110. Aí daqui a pouco você posta uma paisagem, só que sem camisa. E aí dá mais. Ou uma moça de biquíni, dá mais. E não é à toa que você observa essa situação acontecendo e você entende que ela consome o criador de conteúdo e não é incomum conhecer criadores que entram em burnout. Sim. Porque o cara é engolido pelo algoritmo. Quando eu falei que eu fiquei doente, eu tive sintomas de burnout. Quem não sabe o que é burnout, ele é um transtorno de ansiedade, vamos dizer assim, né? Que está relacionado ao trabalho. E por trabalhar com isso, né? Eu ficava naquela pira de... E a postagem, e o engajamento, e deu curtida, tem comentário, vou responder, tem direct, tem as pessoas reagiram ou não. E aí você ficava desbloqueando o celular e vendo o dia inteiro e dava aquela ansiedade de ficar querendo saber se deu ou se não deu alguma coisa. E aí o que eu tive que fazer? Eu tive que criar estratégias de contenção em mim. Eu criei formas de desativar aplicativos depois das 10 da noite. Ele só reativa às 8 da manhã. Seu celular deve ter isso também. Eu criei regras de uso, né? Então eu parei de ficar scrollando também, rolando feed, vendo conteúdos de diversos e tal. E eu fui me contendo, né? E aí eu consegui me curar. Você tem que criar estratégias. Estratégias de contenção. Eu, por exemplo, para lidar com o volume de comentários, eu geralmente faço conferências pontuais nos comentários. Uma vez a cada 3 horas, alguma coisa assim, para não me perder. Por exemplo, quando eu estou, sei lá, no X ou no Instagram, eu fico na minha página do perfil. Eu não entro no feed. Porque eu não quero nem mesmo ver o estímulo que está ali. Porque é importante as pessoas entenderem que todo mundo subestima tudo achando que pode simplesmente outsmart, superar a inteligência dessa plataforma. Gente, não é um exagero, tá? Hoje, o Instagram, o Facebook, o YouTube, eles são construídos por corporações extremamente eficientes que gastam bilhões de dólares em processamento computacional para garantir que você consiga ficar preso neles. Então, não ache que você, com o vosso pequeno cérebro, e eu não digo isso de maneira pejorativa, mas estatística, você não tem cavalos de potência para combater as estratégias que eles usam. Chega a ser injusto mesmo. É, esses dias atrás, eu estava vendo um... Cara, não sei nem como eu caí nesse vídeo. O cara falando de design e tal. Olha que interessante. O cara contando sobre a questão do skeleton loading. Olha só como é que eles... É todos os detalhes, tá? Sabe quando você vai entrar numa página e a sua conexão está um pouco lenta, e aí você clica na página e ela não carregou ainda, mas tem uns quadradinhos ali, fazendo assim, meio que brilhando. Isso é de propósito. Antes a página ficava em branco. E eles criaram um pré-loading para criar meio que o frame ali, a estrutura de como aquele site vai ser. Para ficar. Para que você... Ah, está aparecendo. E você não sai. Olha que loucura, cara. São uns pequeninos. E isso é uma infinidade de coisas que... Eles se aplicam a essa lógica em tudo. Em todos os aspectos. E eu não estou aqui querendo apelar para o argumento de... Ah, eles querem controlar você. Cara, eles querem dinheiro, pô. Os caras querem dinheiro. Você é quem dá dinheiro. Quando você não paga, você é o produto. E você é a vaca leiteira. O que eles querem é... Quanto mais você ficar grudado no teu celular, mais anúncios você vê, logo mais dinheiro eles recebem. Ponto. É simples assim. É assim. E assim... E agora o pessoal pode estar se perguntando, né? Ah, mas como é que eu sei, então, se eu estou tendo abuso, né? Se eu estou fazendo abuso das coisas. Tem sintomas. Eu anotei aqui alguns sintomas. Sintomas de transtorno de dependência de internet. E sim, isso existe, tá, gente? Isso existe, tá? Já é classificado, tá? Isso aí. Transtorno de dependência de internet. Sintomas. Necessidade de checar a todo momento o celular. Ou, enfim, a plataforma que você está usando. Não precisa ser só o celular, tá? Sim. Qualquer plataforma que você estiver usando. O computador, aonde tiver acesso à internet. Hoje os videogames, os consoles têm navegador também, né? Então, independe disso. Necessidade de checar a todo momento. Dependência. Ou seja, você não consegue ficar sem. Acabou a bateria do seu celular, por exemplo, parece que tem alguma coisa errada. Você esqueceu o celular no lugar, parece que está faltando uma parte do seu corpo. Sim. Perda de controle. Você literalmente não consegue se controlar. Você fala que vai ficar 5 minutos e fica 50, né? Eu posso ter exagerado, sim, de 5 para 50, mas assim... Eu acho que não. Não, não. Não estou dizendo do tempo. Sim. O intervalo de tempo. A questão é assim, eu vou navegar rapidinho, 10 minutos. Eu acabei de fazer uma... Nossa. Você falou... Se você vai para 20, já é o dobro, cara. Sim. Entendeu? O que você ia falar? Não, eu fui longe. Meu Deus do céu. Eu vi recentemente um caso que está havendo um aumento de casos de hemorróida e pode haver uma correlação com o aumento de tempo sentado no voo sanitário. Vem no celular. Aí, quando você falou isso, eu fiquei pensando assim, já pensou fazer uma análise estatística de hemorróidas e dependência tecnológica? Faz sentido. Fazer um cross ali, sabe? Quem sabe, né? Se aprofundar a pesquisa, cara, às vezes... Eu não sei porque eu pensei nisso, tá? Mas enfim. Porque é um dado e pode estar correlacionado. É verdade, é verdade. Mas teria que pesquisar mais para saber, para ter certeza. Então, recapitulando. Necessidade de checar a todo momento. Dependência. Perda de controle. Ansiedade. Que é essa sensação de aceleração interna mesmo. De que algo ruim pode acontecer. Isso é ansiedade. Irritabilidade. Você se irrita quando a conexão está lenta. Ou quando você não consegue fazer o que você quer, achar o que você quer e tudo mais. Depressão. Que basicamente é o seu humor mais para baixo. Você fica triste, chateado. Por várias coisas, tá? Pode ser porque você se compara com as pessoas. Pode ser porque quando você entra, você vê coisas que te entristece. Enfim. E isolamento social. Por quê? Porque às vezes pode ser muito mais interessante estar aqui, neste universo, por uma tela, por uma janela, do que aqui no cara a cara. E é um equívoco, né, Harrison? As pessoas, elas algumas vezes julgam que essa relação no celular, ela é suficiente. E ela não é. Do ponto de vista racional, você conversar no WhatsApp com o seu amigo, por exemplo, pode funcionar. Mas do ponto de vista emocional, você não está recebendo as recompensas adequadas por aquela interação. Então você está recebendo as informações da interação, mas não o feedback emocional que ela causa. E aí o que acontece é que mesmo conversando com um monte de gente, você continua se sentindo sozinho. Sim. E tem um sintoma que está na moda agora relacionado ao vício em tecnologia, que é o fear of missing out. O FOMO. Exato. Para quem não sabe, o que é isso? É medo de estar perdendo. Sabe quando, por exemplo... De ficar de fora. É, medo de ficar de fora é uma boa tradução. No sentido seguinte, imaginemos que você, sei lá, teu celular quebrou e você não conseguiu acessar o teu Instagram. Você fala, caraca, será que alguém está postando alguma coisa e eu não estou vendo? Será que você começa a se sentir mal porque é como se você estivesse perdendo alguma coisa. E vamos mais ainda, não precisa ser só rede social. Pode ser o seu aplicativo de mensagem que você usa, o WhatsApp, por exemplo. As vezes você desbloqueou, o seu celular não tocou, não vibrou, não notificou, mas você abre ele, abre o WhatsApp, porque você tem receio de estar perdendo alguma coisa, se alguém mandou uma mensagem ou não. Entendeu? Exatamente. É óbvio que aplica-se aqui suas respectivas necessidades. Às vezes você está esperando uma informação importante. Claro, claro. A resposta de um cliente. Às vezes tem alguém no hospital, você quer saber. É importante entender que nós estamos falando de uma forma mais ampla e claro que quando você vai para um caso específico, muito do que a gente fala talvez não se aplique. Isso. Nós estamos em uma conversa generalista. Mas é interessante entender, esse é um ponto que a gente tem que marcar como um martelo aqui. Sim, existe dependência tecnológica. Sim. Ela tem uma sintomatologia já classificada, descrita e ela sim tem níveis de intensidade e ela causa consequências para a saúde. Essa dependência tecnológica pode ser para o computador, pode ser para o celular, pode ser para o tablet, independente. O meio de conexão não importa e sim a questão da interação. Isso. E quais são as consequências? A Scientific American já apontou para a gente que você pode ter problemas de memória, prejudica a sua memória. Você pode ter prejuízo na atenção também, no seu humor e no seu sono. E não é difícil de você perceber isso na prática. Quantos de nós não ficamos rolando coisa na hora que vai dormir? E quando acorda? E quando acorda? Exato. E às vezes, veja, você acabou de acordar, dormiu bem, papapá e tal. Aí você abre suas redes aí, abre seu WhatsApp, sei lá. Sim. E aí você se depara com algo que te entristece, ou que te enraivece. Exatamente. Pronto, você modulou o seu humor para umas oito horas para frente. É verdade. Entendeu? Aí você acorda, às vezes você teve um ótimo sono, foi super gostoso e tal. Mas você modulou o teu humor já no começo do dia, por causa de um negócio negativo. Você vai ficar até a hora do almoço ou depois meio para baixo, meio irritado. E mais do que isso, a gente tem que lembrar uma coisa, gente. Que fora do mundo digital, numa vida convencional, imaginemos, você tem uma piada ou outra, que você dá uma risadinha com algum amigo. Você, a hora ou outra, um dia ou outro vai ter uma preocupação, vai ter uma causa que vai te incomodar. Na vida atual, você tem isso em um curtíssimo espaço de tempo. A pessoa que quer passar o dia dando risadinha vazia, vendo bichinho na internet, vendo o cara caindo tombo, ele consegue. Só que nós temos que entender que o nosso cérebro não foi feito para isso. A nossa vida, ela foi feita, em termos comparativos, para ser muito mais entediante. Uma vida normal, sem essa informação, nessa sobrecarga informacional, ela tem muito menos estímulos. E isso vai doutrinar o teu cérebro, que é o clássico expande a tensão. Então, para quem não sabe, gente, o expande a tensão, nada mais é do que o tempo que você consegue manter o seu total foco em uma única atividade. Certo? Como que você treina isso? E, Harrison, se você tiver uma visão diferente, me avise. Pode falar. Mas o expande a tensão nada mais é do que o músculo. Então, imaginemos que você vai ler. Você nunca lê um livro antes e você quer começar a ler. Quando você pegar um livro, você já vai chegar na metade da página e você já vai estar pensando em outra coisa. Vai estar pirando em qualquer coisa, ou vendo outra coisa, vendo passarinho. Por quê? Porque você não tem costume daquilo. Aí, daqui a pouco, você lê de novo. E você vê de novo. Daqui a pouco, você consegue ler uma página. Daqui a pouco, você consegue duas. Então, lentamente, você vai treinando o seu cérebro para manter o foco em uma única coisa por um certo período de tempo. Pessoas muito estudiosas, ou muito literadas, muito intelectualizadas, o cara passa três horas lendo um livro e está ali. Sem nem sair para ir no banheiro direito. Por quê? Porque ele treinou, entre aspas, essa academia, o músculo da tensão. O problema é que aplicativos, especialmente agora com os vídeos curtos, é que eles fazem o oposto. Eles te adestram para um spam de atenção de até cinco segundos. Então, veja que loucura. As grandes conquistas que uma pessoa vai fazer na vida exigem foco por muito tempo. Meses, anos, às vezes. Até décadas. Só que a pessoa está treinando. É como se ela estivesse indo na academia, fumando cigarro e comendo McDonald's, em vez de ir na academia treinar. E malhando só cinco minutos. É, ela está fazendo o contrário. Ela está treinando o cérebro dela para recompensas rápidas, onde ela pode mudar de tópico rapidamente, onde ela não precisa focar com velocidade. E isso, essa pequena diversão superficial de ficar ali no Instagram, vou mandar para fulano. Essa pequena diversão superficial, ela vai atacar todas as áreas da vida da pessoa. Sim. Porque nós não somos seres isolados, né? Não. Nós somos seres sistêmicos, né? A gente é biopsicossocial. A professora Marli, sua professora também, falava que a gente era espiritual também. E é bem isso mesmo, cara. Se a gente for pegar assim, vou tentar explicar de uma forma bem didática, meio grosseira, mas didática. Você tem uma linha de base que é o seu normal de se motivar. Porque a gente está falando de dopamina aqui, né? Dopamina tem a ver com motivação, mobilização para ação. Não é só prazer, como as pessoas pensam, tá? Dopamina, ele está ligado mais quando você se motiva. Tipo, eu estou com sede, essa água está aqui. O movimento, a minha motivação para vir aqui pegar esse copo e tomar é dopamina. E essa motivação de se movimentar. Você tem uma linha de base, você nasce com essa linha de base. E quando você se acostuma e, cara, você tocou no assunto de vídeos curtos, isso aí, cara, eu não sei o que vai acontecer. Se há algo satânico neste mundo são os vídeos curtos, né? Eu tenho medo do que vai acontecer. Porque o que acontece? Vamos lá. É na prática, gente. Não é difícil de você perceber isso. Na prática, você pega e começa a rolar os vídeos curtos. Então, shorts, reels, TikTok, né? Que é especializado nisso. Você começa a rolar, você se entretém muito. Mas muito. Aquilo prende a sua atenção por quê? Porque você está sendo bombardeado. Saturado, né? Saturado com estímulos que te geram prazer. Porque você vê todo tipo de coisa diferente lá. E que você gosta. E que você gosta. São selecionadas para o seu perfil, porque existe uma taxa de aprovação cada vez maior. Exato. E o que acontece? É delicioso mesmo você ficar rolando vídeos curtos, por exemplo. Mas não é só vídeos curtos. É que vídeos curtos parece ser um grande problema. Porque acho que agora encontraram a galinha... Ele é o maior problema. Agora parece que encontraram a galinha dos ovos de ouro, que é vídeos curtos. E aí, o que acontece? O teu cérebro, veja, existe um negócio chamado, condicionamento de comportamento, né? Vou usar a palavra modulação, que é mais fácil. Então, você vai modulando o teu cérebro a querer cada vez mais estímulo para sentir prazer. Para se sentir motivado a fazer alguma coisa. Dopamina. Entende? Então, o que acontece? Se você bombardeia o teu cérebro com estímulos que te agradam, te trazem prazer e te motivam a continuar assistindo e rolando, quando chegar a hora de você precisar de mais esforço ou motivação para conquistar algo maior do que rolar uma tela, você vai se sentir desmotivado. Então, quando eu falei aqui agora há pouco que um dos efeitos colaterais é afetar o humor, é isso. As pessoas vão, literalmente, deprimindo mais. Porque, para elas, parece muito mais difícil se sentir motivado a fazer uma atividade física, a ir dormir mais cedo, a ler um livro. Porque tudo isso é muito mais difícil do que rolar uma tela. Com certeza. Você sentar e ler um capítulo de um livro, e vamos pegar um livro light aí, que o capítulo tem, sei lá, 15 páginas. Sim, um livro de ficção, vai, pronto. Isso. Um capítulo tem 15 páginas. Você vai levar, sei lá, 20, 30 minutos para ler 15 páginas, se você é um leitor regular. Você não vai fazer isso. Porque você acostumou tanto o seu cérebro a gostar de vídeos de 30 segundos, que como é que você vai focar 15 minutos, 20, 30 minutos em algo que, inclusive, é menos, do ponto de vista do seu cérebro, é menos prazeroso, menos recompensador. E tem um outro detalhe, né? Uma vez que você começa a entrar nessa linha, o seu threshold ali, a tua barra de necessidade, ela vai aumentando, porque não é diferente de um comportamento de um drogado. Do ponto de vista comportamental, operacional, é a mesma coisa. E do ponto de vista do cérebro também. Pois é, então você imagina que você está lá julgando o usuário de cocaína, mas você está fazendo exatamente a mesma coisa, só que com outra droga. Do ponto de vista neuronal, é exatamente igual. Só qual é o problema? Por que, como o Harrison disse, você vai ficando mais deprimido? Porque cada vez você vai precisar de mais tempo, mais estímulo para ter o mesmo barato. Isso. Entende? Assim como o drogado tem que continuar aumentando a dose até chegar em overdose e morrer, você como usuário de vídeos curtos, eu acho que é importante dizer, você é usuário de vídeos curtos. Gostei. É um bom termo, né? Quando você é um usuário de vídeos curtos, você vai, assim, é escrito, tá? Você vai, cada vez mais, passar mais tempo para ter a mesma sensação de satisfação que você teve na primeira vez que você entrou. Porque teu cérebro faz demais. E aí, o que acontece, como o Harrison falou, você cria a tua tragédia autorrealizada. Porque você não gosta da sua vida de verdade, e aí você entra no celular para ver um pouco de coisas legais e se distrair. E aí você começa a usar uma droga. E aí você não tem mais força para mudar a vida que você não gosta. E a vida que você não gosta vai ficando pior porque você já não está mais dando nem conta do que você dava conta antes. E aí o negócio começa a ficar sério. Uma bola de neve. É isso aí. E assim, já está tendo evidência científica de que ainda são evidências, a gente não tem ainda comprovação, tá? Mas já está tendo algumas evidências quando a gente faz comparação com cérebros antigos e cérebros atuais, né? E alguns sistemas de funcionamento, alguns órgãos, né? Vamos dizer assim, eles se desenvolveram mais, mas parece que alguns outros tiveram uma regressão de algumas funções. Então, assim, parece que diminuiu a atividade de algumas áreas, né? E isso começa a ser preocupante, cara. Porque, veja, o advento da tecnologia, do smartphone, das redes sociais, ele tem o que aí? 15 anos? 20 no máximo? 15 anos, eu diria 15. Para se tornar acessível, os últimos 5, praticamente. Isso, exatamente. Então, vamos ser conservador e colocar 10. Tá. 10 anos é pouquíssimo. É. Pouquíssimo. É nada do ponto de vista evolutivo. Exatamente. Para você fazer um estudo com alta robustez, um estudo científico de alta robustez, altamente confiável, uma revisão sistemática, por exemplo. Você tem que fazer um estudo longitudinal, ou seja, um estudo de, no mínimo, 15 anos acompanhando as pessoas. Sim. O que aconteceu com o cérebro de uma criança que começou nas redes sociais, que começou com um smartphone, quando tinha 10 anos, e como é que ela está hoje com 25, 30? Sim. Não temos esse dado ainda. Cara, é como eu já disse várias vezes, sabe? Houve uma época onde o pessoal colocava arsênico no arroz para render mais. Aham. E é uma insanidade. Insanidade. Arsênico é um veneno, para quem não sabe. Ou, por exemplo, dava biotônico fontura com álcool para crianças, né? Eu sinto que a gente está nessa fase com o celular. A gente está fazendo algo que, se a gente entrar nos trilhos, daqui 30, 40 anos, falava assim, meu Deus, como eles deixavam as crianças fazerem isso? Isso. Porque vai ser absurdo, vai ser próximo de você dizer que você estava violentando aquela pessoa. Porque é esse o nível de preocupação. E você imagina que a gente aqui está falando para um público adulto, né? Mas não se esqueça que grande parte das maiores vítimas são os guris e as gurias, né? As crianças. Porque as crianças hoje, existe todo um fenômeno social, né? Que vai desde o aspecto econômico, onde pais têm que trabalhar cada vez mais, ganham cada vez menos, chegam em casa cada vez mais cansados, cada vez mais desmotivados. E aí eles não conseguem fazer o papel de pais adequados, entregam o celular para a criança, para a criança não encher o saco. E o pior é que, assim, a criança, de fato, fica um zumbi. Sim. Porque, de fato, aquilo entretém e chama atenção, a criança fica quieta. Agora você imagina, Harrison, enquanto nós temos aqui 512 pessoas nos assistindo agora, tá? Você imagina que das 512, devem ter uma boa porção delas que já são adultos formados. Que nasceram em um mundo sem as redes sociais, tá? Assim como eu e você, nós viemos de uma época híbrida. Nós conhecemos o mundo sem internet, né? Nós já estamos lutando para conseguir usar essa ferramenta sem que ela nos prejudique. Imagine uma criança que nasceu dentro da ferramenta, cara. É. Já é uma simbiose mesmo. Ela sequer soube como é, por exemplo, ler um livro ou buscar algo de grande valor na vida que seja difícil de ser atingido. Porque ela nunca nem teve chance, cara. Ela mergulhou de cabeça num negócio e ela... Esse outro lado é um lado oculto para ela. Ela não tem a menor ideia de para onde ela vai a partir daqui. E isso é muito louco. Porque são crianças que vão crescer com uma defasagem comportamental que as tornarão infrutíferas. Já para eu pensar que eu não estou aqui falando de, sei lá, 0,5% da população que tem transtornos mentais. Não é isso. A gente está falando de que grande parte da massa jovem global poderá se tornarem frutífera. Isso é a extinção da espécie, praticamente. É. É por isso que eu falo que eu tenho medo. Eu tenho receio do que pode acontecer se não houver uma conscientização das pessoas, especialmente dos pais em relação aos seus filhos pequenos. Mas não só os pequenos. Médios ou adolescentes, não importa. Se não houver dosagem nas coisas, se você não investir tempo para ler com o seu filho, assistir alguma coisa, sentar numa fogueira, conversar, contar história. Quantos pais deixam seus filhos lá horas nas telas e o filho não sabe nem a sua cor favorita? Não sabe da sua história? Eu vi recentemente, eu até tenho que achar esse estudo para colocar de novo, mais uma vez, no canal. Sobre o quanto o faz de conta é obliterado nas crianças. Porque, veja, talvez os mais velhos se identifiquem. Quantas vezes a gente não teve que pegar um graveto, umas pedras e fingir que aquilo era alguma coisa? Sim. Olha, esse caminhãozinho aqui que eu fiz com uma caixa de papelão, eu vou fazer... Cara, eu pegava sucata de computador daqueles 386 da antiga e eu fazia Forte Apache. Montava. E aí as placas mães eram cidades vistas de alto. Eu pegava prendedor de roupa e eu fazia uma cidade, eu fazia as estradinhas e tal. E aí os pregadores assim, e aí os carrinhos andavam, eu fazia aeroporto que o avião pousava. Mas a grande questão, Harrison, é que veja, nós fazíamos isso porque a gente tinha que lidar com o nosso tédio. Sim. E o ganho disso é que a gente conseguia imaginar. A gente fazia de conta, né? Você sentava e imaginava um mundo. O problema hoje é que crianças que veem vídeos, especialmente vídeos infantis, estão lá o dia inteiro vendo o mundo bita. Como eu disse, isso não é ruim, mas não pode ser usado dessa forma. Fica o dia inteiro vendo desenho, o que acontece é que a criança não recebe o estímulo para fazer o faz de conta. Porque o desenho está pronto. Quando ela recebe só presentes da Re-Happy, onde os brinquedos estão todos prontos, e ela, a partir daí, só assiste desenhos na TV, ela não precisa inventar nada de cabeça. E isso mata o processo criativo na gênese dele. Você já parou pensar que sério que é isso? Sim. Você matar o faz de conta é você fazer um adulto que não consegue imaginar saídas para os caminhos dele, não consegue vislumbrar para onde ele vai com a vida dele. Você está matando o processo principal que pode gerar felicidade naquela pessoa. Você sabe que o tédio é um sentimento meio ruim mesmo. O tédio, na escala básica de sensação básica, o tédio está muito próximo da aversão, do nojo. Sendo desprezo ali nojo, não é? Isso. Por isso que se sentir entediado dá uma sensação ruim na gente. Só que veja, agora eu vou parafrasear a Pan, minha noiva, né? Tédio gera criatividade. Sim. Se você deixa a sua criança se entediar, larga ela lá. Sim. Ela vai arrumar alguma coisa para fazer. Esse é um sofrimento bom. Sim. Porque aquela sensação ruim do tédio vai motivar ela, olha de novo dopamina, né? Sim. Vai motivá-la a se movimentar para criar algo para se entreter. As primeiras vezes vão ser mais doloridas. Sim. Ela vai chorar, vai querer pedir o celular, vai querer... Mas quando ela se vê entediada e não tem mais como sobrepor a sua autoridade... Sim. Ela vai inventar. Cara, se ela ver um pedacinho de papel do chão, ela vai inventar uma brincadeira. Porque crianças fazem isso. Isso. Agora, entenda que a mesma regra pode ser aplicada para você adulto, tá? Você, quando não estiver com o celular e ficar entediado, você ainda mais como um ser pensante, né? Mais maduro, mais capaz com experiências de vida, você pode ficar entediado e encontrar outras coisas para você fazer. Sim. E muitas, né? Meu Deus! Se você ficar... Ah, ó. Faz um teste. Lembra das vezes que acabou a energia aí na sua casa? O que você fazia? É. Né? Então, mesmo hoje em dia, pensa assim, a última vez que acabou a energia na sua casa, o que você fez para se entreter? Tenta imaginar. Você não criou forma de se entreter? Ou você ficou lá sentado, entediado? Eu tenho uma sugestão potencialmente imoral. Mas assim, ó. É uma medida desesperada para tempos desesperados, tá? Fica comigo. A regra é a seguinte. Se você tem uma família que está perdida em vídeos curtos, está perdida em todas essas coisas, tá? Vai lá na rua, no padrão e desliga a luz. Boa. E assim, num dia à noite, sabe o que vai acontecer? Vai todo mundo ficar insano no começo. Ah, acabou a luz da casa, mas os vizinhos estão com luz. O que está acontecendo? Mas não sei. Vamos ter que ligar para a energia. Aí você vai lá, manda um migué, entendeu? Veja o que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? A família vai se reunir na sala, vai conversar, vai tirar sarro, vai dormir mais cedo, vai descansar melhor. Vai acender uma vela e ficar falando sobre fogo. Se alguém tocar algum instrumento, talvez role uma música, né? Exatamente. Talvez as crianças vão desenhar. Ou contar histórias. É, exato. E é isso aí mesmo, cara. Tédio gera criatividade. É. Então... Só que só para finalizar, depois liga a luz de volta. Óbvio, né? E peça desculpas. Mas assim, é um bom teste, né? Sim. E a ideia é essa mesmo. Como está muito disponível, né? Está aqui no alcance do seu braço. Sim. Vié de disponibilidade. Se está disponível, o consumo aumenta. Hum, hum. É necessário criar esses mecanismos de contenção. Sim. E ter estratégia mesmo. Se você não tiver alguma estratégia, se você só deixar a vida te levar, né? Bom, é subir uma esteira e a vida vai te levando. Sim. Você vai virar um zumbi digital. É. E os seus filhos também. E isso não é legal, não é bom. Vai trazer patologia, transtorno de ansiedade, transtorno de humor, né? Se você aí, jovem, adulto jovem, né? Ou até um adulto mais velho mesmo. Ai, minha memória não é mais a mesma. Minha atenção não é mais a mesma. Parece que eu não consigo prestar atenção nas coisas. Eu tento estudar e eu não consigo. Muito provavelmente. Se você não tiver um transtorno associado, né? E aí tem que fazer exame para saber e tal. Mas muito provavelmente é o excesso de telas que está causando problemas. Eu não tenho dúvida de que, e eu vou chutar uma porcentagem aleatória aqui, 95% dos diagnósticos de TDAH são, na verdade, dependência tecnológica. É bem possível, cara. É bem possível. Porque, assim, eu recebo um atrás do outro. Você vai bater a sintomatologia, faz uma anamnese com o cara do que ele faz da vida dele. É batata. Está ali o dia inteiro no celular. E aí, veja, não basta ter só o celular. Agora você tem o wearables. O wearables. O gadgets. Você tem os relógios. Exato. Esse aqui, por exemplo. Que, assim, aí ele, de fato, não descola do teu corpo. E aquilo fica vibrando e fica te mostrando as mensagens. Eu achei engraçado. Essa pessoa estava com medo do chip e da besta, né? Não, está aí. É isso aqui, ó. É isso aí, velho. Você não precisou grudar ele em você. Exatamente, sabe? Então, assim, eu cheguei a considerar comprar um desses relógios para mim. Mas aí, depois que eu fiquei doente, e aí eu me curei, né? Ainda bem. Me tratei. Eu falei, não, larga a mão. Eu vou dar pano para a manga, né? Eu vou alimentar a leão balançando bife, né? Eu vou balançar bife na frente do leão, né? Não é uma boa ideia. Mas é isso aí. E, ó, para os adultos agora, deixa eu falar de um negócio importante. Filtros, esses filtros, né? Filtros que mudam as características da sua pele, das suas imperfeições, né? Esses zilhões de filtros que tem por aí. Esses filtros, eles estão causando distorção corporal nas pessoas. Olha a sua volta. É só você olhar a sua volta. Tem gente que não tira mais fotos sem filtro. E digo mais. É um transtorno de imagem, né? Se você olha no espelho e você já não se reconhece mais, parece que o seu ego verdadeiro, aquilo que você é, é o que está na fotinha do seu Instagram, na fotinha da sua rede social, você já está tendo um sintoma de distorção corporal. E a gente acha que, ah, é só gente doente que tem isso. Não é, cara. Não. Não é. Distorção corporal é tão comum. E sejamos honestos, né, Harrison? O transtorno emocional de qualquer origem, de qualquer gênese, ele sempre começa comendo pelas beiradas, cara. Sim. É. A bulimia, ela não começa com você no banheiro desesperado, colocando dedo na garganta. Não. Começa ali. Ah, eu já acho que eu comi demais. Começa assim, né? A distorção corporal é tão comum que, se eu te pedir para você se desenhar ou se definir fisicamente, você tem mais tendência de me apontar os seus defeitos. Se você for bom de desenho, você vai se desenhar mais feio, por exemplo, né? Ou se você for se definir, você vai se definir mais por defeitos. Quando você olha no espelho, você vê muito mais os seus defeitos do que os outros. E aí você chega para as pessoas e você fala, ah, minha pele está legal, como é que está meu cabelo? A pessoa normalmente vai falar, ah, está legal. Mas você vê os seus defeitos muito mais. Aquilo ressalta, viés de saliência chama isso, né? Tendência que o nosso cérebro tem de prestar atenção naquilo que salta mais. E é muito comum que as pessoas ficarem complexadas com o meu nariz, é muito grande. E às vezes não é. Sim. Minha pele está muito feia. E às vezes não está. Meu cabelo, estou muito careca. E lembre-se também que muitas vezes o celular tem lá aquelas... É embutido na própria câmera do selfie, a câmera frontal. Aplica aquele... Celularizador. Isso, esse é o termo. São filtros que já estão embutidos no software para suavizar a sua pele. E você não consegue tirar. Pois é. Você não consegue colocar, tipo, numa foto natural, igual a câmera nativa do seu celular. Não, e aí o que acontece? Você se acostuma, porque se você passa horas olhando para o celular, você se acostuma a ver você daquele jeito. Aí você olha para o espelho e fala, nossa, como eu estou feio hoje. E aí que é onde o problema começa. E você entra em transtornos de imagem que entram no extremo, né? Quantas pessoas você vê hoje em dia que se deformaram facialmente, né? Com aqueles beiços horríveis e cara esticada. E para ela, ela nunca vai estar bonita o suficiente, né? Exato. Então, às vezes você tem uma olheirazinha, né? O quê? Às vezes você tem umas ruguinhas, que é o normal da idade. Aí você bota um filtro. Ah, adorei. Gostei. Não sei o quê. Aí bota outro. Aí outro. Aí outro. Então, tem gente que está usando filtro há dois, três anos já. Desde que eles surgiram. Quer dizer, você vai, de novo, você vai modulando. Você vai condicionando o seu cérebro a uma nova imagem. E aí quando você olha no espelho, você não gosta do que você vê. Você tem baixa autoestima. Você tem problema, transtornos de humor. Por quê? Você está distorcendo a sua autoimagem. Tem um montão de gente doente por aí, se achando feia, com baixa autoestima. A pessoa não tem nada de mais, mas ela enxerga, porque ela criou uma imagem de si perfeita. Sim. Aquelas maquiagens perfeitas. Que é inalcançável. É inalcançável. Aquelas imagens perfeitas, que ajusta a fundura da sua bochecha, que ajusta, dá brilho nos seus dentes, tira os vermelhos dos seus olhos, tira todas as imperfeições da sua pele, melhora o seu cabelo. Recentemente, eu vi uma notícia, eu achei fascinante. Cara, nossa, me lembrei disso agora. Eu vi, acho que antes de ontem, isso. Havia uma garota, vlogger japonesa, instagramer, eu acho, que era biker, motociclista. Motociclista. E ela estava bombando altas fotos com motão, rodando vários lugares bonitos e tal. E ela começou a ganhar milhares de seguidores. E aí, cara, a TV queria entrevistar ela. E não achava mulher, e não achava mulher, não achava mulher. Resumindo, descobriram. Era um cara de 50 anos usando filtro de mulher. Olha aí, cara. Pensa. Olha isso, cara. Pensa. Entendeu? Que frustração que deve ter sido. E aí, depois, eu vi a foto do cara, santo Deus. Não tinha nada a ver. Mas, assim, é engraçado e triste ao mesmo tempo. E aqui, eu não estou nem entrando nas influencers de inteligência artificial, né? Que esse é um buraco trágico. Nossa, dá para fazer um outro podcast disso. É, outro assunto. Só falando do advento das IAs, das inteligências artificiais, o que isso pode causar. Mas, ó, falei do filtro. Inclusive, só para que eu possa lembrar as pessoas, estamos com 545 pessoas. Que bom que vocês estão aqui. Valeu, gente. Mais tarde, conforme a gente for conversando, a gente vai abrir para perguntas. Então, se você tem algumas perguntas fechadinhas aí, guarda. Mais tarde, a gente vai começar a responder. Isso, beleza. Eu queria falar da distorção corporal, por causa dos filtros. Sim. Eu quero falar também das comparações. Quando você entra nessas mídias, você vê um monte de gente com vida editada. Sim. É raro você ver quem é realmente autêntico ali. Porque, vamos lá. É difícil você postar as desgraças da vida. Você vai postar os melhores momentos da sua vida. Naturalmente. Naturalmente. Tem as pessoas que são mais honestas e são mais autênticas e postam mesmo assim. Sim. Tem as pessoas que gostam de ter a imagem da vítima. Então, vai postar muito mais disso. Mas o meu ponto é, quando você entra lá e você vê viagens dos outros maravilhosas. Sim. A mulher do cara é linda. O homem da mulher é lindo. A casa é incrível. A casa é incrível. O carro de milhões. E gente ganhando dinheiro fácil da internet. E eu aqui nessa vida. Terrível. Nessa vida de pedaço de matéria fecal. Você imagina o cara, muitas vezes, lá no ônibus, quente, balançando, batendo a cabeça no vidro com o sono, voltando a um trabalho que ele odeia, vendo todo mundo bem. Isso. E não só grandes influencers. É. Pode ser o teu amigo ali mesmo. Sim. Aquele seu seguidor ali, ou aquela pessoa que você segue, aquele colega de trabalho. Sim. Você vê e, às vezes, aquilo te gera uma inveja. É. E aqui tem um ponto importante, viu? Todo mundo sente inveja. Ah, sim. Se você, ah, não sou invejoso. Você não se conhece, ingênuo. Entendeu? Todo mundo sente inveja. Inveja é o quê? Aquela sensaçãozinha desagradável quando você vê alguém, você vê algo positivo de alguém e você olha pra si e você sente uma infelicidade com aquilo. Sim. Todo mundo sente inveja. Sim. Algumas, só que, o que que é o legal de você sobre a inveja? Se você reconhecer, estou com inveja. Você não precisa sair falando pros outros. Sim. Tá tudo bem, é um sentimento muito privado e muito reprovável socialmente. Também. Difícil alguém falar, tenho inveja de você. Não precisa falar também, mas reconheça que você sentiu inveja. Porque a inveja, ela te aponta pra um lugar muito bom. Que é, isso aí que você tem inveja, tá faltando na sua vida. Então, o que é que você tem que fazer pra chegar nisso aí que você não tem? É, eu brinco dizendo que é a inveja branca. A inveja branca é aquela assim, cara, que legal esse negócio que você tem, cara. Queria ter também, cara. Mas eu fico feliz que você tenha. E agora eu quero ter também, pô. Mas isso aí... Cria-se o drive. Mas isso aí tem outro nome, é inspiração. Justo, justo. Não precisa chamar de inveja branca. Porque, assim, se a gente for pensar em definição, inveja é um sentimento fundamentalmente negativo. Faz sentido. Entendeu? Faz sentido. Tem razão, é um erro. Então, assim, se você olha pro outro e sente que você quer aquilo também e aquilo te motiva... Justo. Isso é inspiração. Não é inveja. Agora, se você não sente essa coisa motivadora, você só sente raiva mesmo ou infelicidade, isso é inveja. Reconheça isso. Tá. Falei do ponto da inveja. Agora, as comparações. Então, você entra lá e começa a se comparar. E aí, beleza, isso é hoje, é a semana, é o mês, os anos vão passando e você se comparando. E às vezes você vê as pessoas subindo e você não tá no mesmo ritmo. Aí, você começa a deprimir também. Começa a ter problemas de humor também. Ou transtornos de ansiedade. Porque, caramba, eu tento, eu tento, eu tento, eu não consigo. Por que comigo não dá? Só que cada um tem a sua jornada. Cada um começou com os seus privilégios e as suas dificuldades. E a tua jornada é única mesmo. Quando você se compara com os outros, você tá fazendo uma comparação estapafúrdia, né? Sim. É um tipo de comparação que não faz... É injusta. É injusta. É pedir pra um macaco mergulhar no mar e pra um peixe subir uma árvore. Isso. Não dá. Por quê? Porque cada um tem a sua jornada. Cada um começou num ponto de partida, com suas habilidades, com sua biologia, com a sua personalidade, com seus talentos. E você tem os seus. E às vezes a sua jornada, ela vai ser mais difícil mesmo. Ou mais demorada. Sim. Ou vai exigir mais esforço. Sim, porque ela é só sua. Ela é só sua. Exatamente. E é nesse ponto que eu quero chegar. Quando você se compara com os outros, esse tipo de comparação só vai te trazer infelicidade. Sim. Dor, sofrimento, inveja. É. Então, para de se comparar com os outros e começa a se comparar com você mesmo. Então, você olha pra trás. Isso não é só eu que estou falando, tá? Jordan Peterson fala isso no livro dele, né? É o self-altering. Self-altering, exatamente. Então, você olha pra trás e se compara com você mesmo. Então, você olha pra trás e fala, vamos lá, há um ano atrás, eu estava melhor ou pior do que eu estou hoje? E aí, isso também tem várias áreas da vida. Sim. Você pode, imediatamente, de forma automática, me responder assim, ah, estou pior. Mas, às vezes, você está pior de saúde. Sim. Mas não está em outras áreas. Ou melhor de saúde e pior financeiramente. Isso. Às vezes, eu estou mal no amor, mas família está legal. Hoje eu recomendo... Negócios estão legais. Sabe o que eu acho interessante? A gente tem que sempre recomendar às pessoas que elas façam evidências das suas conquistas e dos seus fracassos. Sim. Porque a gente tem essa ideia de que a gente lembra de tudo. Mentira. Eu não sei como o Julio estava em 2022. Eu não sei mesmo. Eu lembro de alguns pontos, mas o emocional eu não lembro. Então, a minha recomendação, ó, pô, estamos no dia 29 de dezembro. Cara, pega teu celular, bota ali na parede com a câmera do selfie, grava um vídeo falando como você está hoje. Olha, como foi o ano de 2023, o que foi bom, o que foi ruim, o que você espera de 2024. Faz um vídeo. Você vai ficar com vergonha, mas ninguém vai ver esse vídeo. Não é para você postar em lugar nenhum. É para você mesmo. É um arquivo. A definição de vlog é video log. Ou seja, você logar um vídeo em um sistema. Simples assim. Então, você vai fazer um vlog seu, privado, que ninguém nunca vai assistir. Pega esse vídeo, fala tudo o que você tem que falar, cara. Mas assim, guarda num lugar onde ninguém vai acessar também, né? Tudo o que você tem que falar, da forma mais honesta possível. Pode ficar com vergonha, não tem problema. Salva, bota no cloud e esquece lá. Em dezembro do ano que vem, assista esse vídeo. E aí você vai poder comparar as suas expectativas com as suas escolhas, com como estava antes e como está agora. Você vai ter uma evidência factual para poder comparar. E eu acho isso muito importante. Sim, muito legal. Ah, não gosta de gravar vídeo? Escreve, pô. Exato. Entendeu? Então, você pode começar a escrever, escreve livremente, não precisa de regra. Tem um site maravilhoso, que é o futureme.org. É futureme, né? É o eufuturo.org. Ele tem um sistema simples que é gratuito de você mandar e-mails para você no futuro. Olha que legal. Como é que funciona? Você coloca o seu e-mail lá, né? Você coloca quando você quer receber, daqui a um ano, uma data específica, seis meses. Você escreve o e-mail e aperta acende. Ponto. O que vai acontecer é que aquele site vai aguardar esse e-mail. Quando chegar a data, ele dispara para o teu e-mail. É muito legal. Legal, cara. É muito legal. Porque você consegue escrever muitas coisas. E assim, eu te garanto, principalmente quando você está passando por um momento difícil. Você escreveu um e-mail assim, pô, cara, está tudo muito difícil agora. Porque você fala como se você fosse mandar uma carta para você. Sim. Então, por exemplo, pô, Júlio, as coisas estão difíceis agora, cara. Mas tenta batalhar. Talvez você já esteja melhor do que eu estou agora enquanto eu te escrevo isso. Você está falando com outro Júlio, com outro cara. E quando você receber esse e-mail, é uma sensação muito legal. Você recebe e fala, caraca, sou eu do passado falando comigo agora. É muito legal, cara. Muito legal. Mais uma estratégia. Vou dar mais uma estratégia que eu uso. Eu já faço isso, acho que há mais de dez anos já. E agora ainda com, está vendo? O uso de tecnologia e não abuso de tecnologia. Sim. Eu tenho as minhas fotos todas salvas na nuvem. E todo ano, toda virada de ano ali, eu tenho um ritual que eu faço comigo mesmo. Que é eu pego as fotos do ano que passou. E eu vou olhando, vou olhando todas elas. É legal, né? Para relembrar das coisas. Sim. E sabe o que eu me dou conta? Toda santa vez, eu esqueço de metade das coisas. Mas, ô, Harrison, veja, por que você acha que eu fiz o Família Lobo? Porque eu sei que eu não lembraria das coisas que estão ali. Cara, eu volto anos ali do Família Lobo, sei lá, quando eu postava lá, quando eu morava lá na ilha. Eu falo assim, cara, eu não lembrava disso. É como se não fosse o Júlio ali. Porque apagou totalmente da minha memória. Então, assim, você não vai lembrar de tudo que você vive todos os dias pelo resto da sua vida. Crie memorabilia. Crie um ambiente, um mecanismo que faça você lembrar dessas coisas. Isso. A nossa memória é falha, é limitada. Ah, eu sou bom pra caramba de memória. Você é provavelmente no limite do humano. E o limite do humano é bem baixo. Um agradecimento ao Felipe Zanatelli aqui pela doação generosa. Obrigado, meu amigo. Um ponto que eu queria falar aqui, Harrison, você falou um pouquinho sobre a comparação. Existe um outro elemento que eu percebo do lado dos caras que querem criar conteúdo. Que é o desejo de aprovação. Muitas vezes a pessoa posta uma foto e ela sofre de ansiedade esperando os comentários. Será que as pessoas vão gostar? Será que elas vão gostar de mim? Será que eu tô bonito nessa foto? Será que eu fiquei legal na foto? Será que elas vão achar eu legal? E isso é um caminho terrível. Porque não importa o seu tamanho. Seja você de 50 seguidores a 5 milhões de seguidores. Sempre vai ter alguém que vai chegar e fazer um comentário maldoso. E se a sua estrutura emocional no uso de redes sociais está ligada a tentar conseguir elogio de alguém, você vai tomar na cara. Vai mesmo. Porque assim, essas pessoas estão por aí. Gente que gosta do confronto. Inclusive isso é um traço de personalidade. Se eu aplicar um teste de personalidade em você agora e você pontuar baixo em amabilidade, isso quer dizer que você é uma pessoa combativa. Você gosta do conflito. Sim. Que são as pessoas que adoram o Twitter. Pois é. Eu, por exemplo. Eu me sinto à vontade no confronto. Exato. E essas pessoas, somadas aí talvez a uma baixa empatia, talvez, somadas a uma... Enfim, elas vão entrar num perfil, elas vão ver lá. Nossa, que legal. Nossa, que incrível. Nossa, como você... Não gostei. Como você é bonita. Aí ele vai dizer... Aí ele vai olhar assim e vai dizer... Oh, yeah. Fuck you. Exato. Vai mandar um negócio... Nossa, que dedão do pé feio. Pra que te cutucar mesmo. É, pra te incomodar. Exato. E qual que é o teu ponto? Você falou disso aí? Não, até me chamou a atenção aqui o Lopes falando aqui. O desejo de aprovação é algo deplorável. Não, Lopes. Não é. Isso é básico da espécie humana. Necessidades humanas. Todos nós precisamos ser aprovados por algo ou alguém. Eu sou aprovado pela minha família. Eu sou aprovado pelos meus amigos. Quando uma pessoa está solitária, sem ninguém que a aprova, aí ela vai buscar nos lugares errados. Sim. Desculpa, vou ter que usar o exemplo terrível aqui. É o homem que se apaixona pela prostituta. É o caso clássico do cara que está direcionando a necessidade de aprovação para alguém que não pode dar para ele. Então é muito interessante entender isso e eu vejo que as pessoas começam a sofrer com isso e muitos criadores de conteúdo começam a entrar nessa vibe de querer ser famoso. E ao longo da minha... Bom, eu posso dizer que a minha história de 12 anos criando conteúdo na internet me faz muito experiente porque a internet existe praticamente a esse tempo do ponto de vista massivo no Brasil. Sim. Eu vi, cara, assim, é assim, funciona desse jeito. Se o cara entra pensando em popularidade, ele não a obtém. É assim que funciona. Então tem muita gente que são influencers wannabe. Eu não gosto do termo influencers, porque eles pressupõem que você é capaz de influenciar alguém. Eu não sou um influenciador. Eu sou um professor. Se você gostou do que eu falei, foi influenciado pelo que eu falei, que bom para você, mas eu não vou proclamar que eu te influencio. Para mim é muita prepotência, né? Então você tem uma geração agora de jovens que está querendo buscar o pote de ouro de ser um influencer, né? Ter fama. É, e vão bater com a cara na parede, cara. E isso vai ser dramático para eles também. Então de um lado você tem os deprimidos que se comparam e sabem que a vida deles não está legal. E do outro lado você tem os glamurosos que estão tentando provar para os outros que eles são incríveis. Ninguém no bolo do pote está feliz. E é onde isso vai dar. Jesus. Jesus. Vamos lá. Da parte ruim, acho que era mais ou menos isso que eu queria falar. O que eu acho bacana a gente falar? Tá, e o que eu posso fazer então? Sim. Então, acho que eu estou meio assim... Júlio, Harrison, estou fazendo tudo errado. É. Como é que eu mudo? Percebi mesmo, acho que eu estou meio dependente dessas paradas aí. Acho que eu percebi que de fato eu estou deprimindo. Acho que eu percebi de fato que de tanto ver vídeo curto parece que eu estou desmotivado, desfocado, não consigo estudar, não consigo fazer minhas coisas. O que eu posso fazer? Vamos lá. Eu separei alguns protocolos aqui, algumas coisas que podem ser feitas. Na verdade, não são protocolos, são estratégias que daria para você fazer. Vamos lá. Definir horários e limites. Isso é bem bom. Por exemplo, no meu caso, a minha estratégia que eu encontrei lá quando eu fiquei doente por causa disso foi, o meu celular tem um modo não perturbe. Mas na verdade, acho que a maioria dos celulares tem hoje em dia. Tem. O modo não perturbe. Eu nunca desligo o modo não perturbe. É. Que aí ele não vibra, não notifica, nada. Nada. Não faz nada. Ele fica inerte. Inerte. Ele vira um tijolo. E aí, ele ativa às 10 da noite e ele só reativa às 8 da manhã. Então, nesse período, ele não vai mais me chamar a atenção. Está automático, está programado. Todos os dias, automaticamente, às 10, ele ativa o modo não perturbe. É algo que você pode fazer, por exemplo. Você cria horários. Se você não consegue criar, eu tentei fazer por disciplina. Ah, não vou mexer depois das 10. Não adianta. Para mim, não adiantou. Na hora que eu ouvi ele, já disparava um gatilho aqui em mim e eu queria ver. Me lembrou uma coisa, cara. Eu vi recentemente que estavam querendo colocar também na lista de dependência específica de celular. O termo não é delírio e nem alucinação, mas é você sente o celular vibrar sem ele ter vibrado. Ah. O cara está com o celular na calça e ele sente o celular vibrar, ele pega e não tinha notificação nenhuma. Não tinha notificação nenhuma. Isso é um delírio, cara. É uma alucinação tátil. É uma alucinação tátil. É uma alucinação tátil. Talvez anestésica, sei lá. Olha que loucura. É um nível de dependência. O cara simula de uma forma que ele mesmo acredita que o celular vibrou. Sim. É que você falou isso e eu me lembrei agora. Legal. Eu não sabia disso aí. Mas é interessantíssima essa ideia que você usa. Uma das coisas que eu faço, eu tenho, por exemplo, quando eu vejo que eu estou exagerando em um aplicativo, o que eu faço é desinstalá-lo e usá-lo só no computador. Então, por exemplo, eu não sei, sei lá, o X. Ah, o X, pô, eu estou começando a usar mais do que eu deveria. Eu desinstalo do celular e eu só posso usar o X quando eu estou em frente ao computador. Legal. No meu caso, são momentos muito restritos no tempo atual. Quando eu estou editando um vídeo e tal, mas geralmente eu estou fora. Então, aí você já limita. Então, algumas vezes é mais fácil você eliminar a tentação do que resistir a ela. Então, se você, por exemplo, hoje não precisa trabalhar com o seu celular e usa o celular somente para usar redes sociais, faz o seguinte, desliga o celular, bota numa gaveta, pega daqui uns dias, usa o WhatsApp Web enquanto você estiver no computador, só para dar uma desintoxicada. Ah, e vai ter gente, tenho certeza que tem gente ouvindo agora dizendo, ah, mas e se minha família quiser falar comigo, uma emergência e tal? Desinstala o app, pô. Entendeu? É isso. Ou dá o seu celular para alguém e fala, olha, toma o meu celular aqui e combina com a pessoa. Ela vai pegar o celular em um horário e vai te devolver em um outro horário. Então, tudo bem? Tudo bem. Dá para fazer isso aí também. A estratégia é sua. Você aí que está ouvindo a gente, cria a sua. No meu caso, eu usei o Não Perturbe. Você pode desligar o celular, você pode instalar um aplicativo. Tem várias formas de você fazer isso. O importante é você criar essa forma de você conseguir monitorar, na verdade não, definir horários e limites. Outra coisa, monitora o seu uso. Você consegue no seu próprio, o seu próprio celular mede isso para você e estabelece o que é um limite saudável para você. Eu diria o seguinte, ainda não existe um número cientificamente comprovado que é saudável. O que a gente já sabe, para crianças, até dois anos, zero. Zero telas. Você está entendendo o que nós estamos falando aqui? Isso. Zero telas. Zero tempo de telas até dois anos. Você que está ouvindo a gente aí, isso a gente já sabe, isso é científico. Sim. De dois a quatro anos, uma hora, no máximo. No máximo. Repita, Harrison Rodrigues. De dois a quatro anos, uma hora. No máximo. Tá? De quatro, aí já pode fazer um salto maior. De quatro a dez, se a criança estuda pelas telas, você pode deixar ela até duas horas. Se ela não usa as telas para estudar, continua uma hora. Sim. Tá? Daí para frente não tem número mais comprovado. E vale lembrar também, vale lembrar muito aqui, que essa uma hora que a criança assiste a tela, você tem que entender o que ela está assistindo. Sim. Eu lembro uma vez que eu deixei, eu estava no processo de aprendizagem de como ser pai. Minha filha queria ver o YouTube. A Luna tinha quatro anos de idade, eu acho, alguma coisa assim. E eu não gosto muito de deixar com ela no YouTube, eu gosto de deixar ela mais Netflix, porque eu sei o que ela está assistindo. Aí ela entrou no YouTube e de repente, e ela aprendeu a passar o vídeo. E aí ela estava assistindo um vídeo, cara, assim, bizarro, é Stacy, acho que esse era o nome, era um canal infantil, a menina era uma princesa. Eu lembro claramente do vídeo. E toda vez que o pai mandava ela fazer alguma coisa, ela fazia uma magia e transformava o pai em um sapo, transformava o pai em um burro. Toda vez que ela tinha que fazer alguma coisa, ela punia o pai. E ela saía como uma... Eu falei assim, o que é isso, cara? Que simbolismo perverso para uma criança, cara. Pois é, cara. Eu falei assim, não, não pode. E a partir daquele ponto eu me toquei disso, porque a gente assume benevolência, né, cara, eu cortei por completo, né, hoje a aluna assiste seriados do Netflix, ela gosta muito de documentários animais e coisas do tipo, né, e é importante lembrar uma coisa aqui, cara, agora é um lado um pouco mais complexo, mas importante, tá? É... Cuidado com os elementos subliminares. Por exemplo, você bota um desenhinho que é divertido, que você vê que ele é inocente. Olha só como é que é. E aí você percebe a trilha sonora do desenho, tá lá o... Plim, 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 plim... Tchá, 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 tchá... E desenhinho, e plim, 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 plim... E a batida é de funk. Sabe o que vai acontecer? Sua criança cresce e ela vai procurar por músicas que geram familiaridade nela. E aí você vai se perguntar, como diabos a minha criança virou funkeira? Por conta disso. Porque ela procurou aquilo que ela ouviu a vida toda e que ela já tinha familiaridade. Sim. Então assim, até nesses pequenos detalhes é extremamente importante estar ciente. Agora que a gente... Agora antes da nossa papo aqui, a gente tava assistindo um clipe lá, né? Com a Luna. Achei incrível a Luna cantando em inglês, velho. Não, tears for fears, né? Muito legal. Aí, ó, tá um exemplo de que é possível, sim, a criança consumir um conteúdo de forma limitada. Sim. E ainda aprender uma língua, entendeu? Ou pelo menos já começar a ter familiaridade com isso. É, começar a entender, né? É. Então isso existe uma maneira de você, sim, usar as telas de maneira eficiente com crianças. Por exemplo, eu tenho aqui no meu celular um aplicativo que é o Silabando. Ele tem, não sei se tem pra Android, tem pra iOS. É um aplicativo focado pra ensinar ela a conjugar sílabas e escrever palavras. E aí, o aplicativo é isso. Aparece lá um abacaxi, tem as letras, ela tem que escrever abacaxi. Cara, ela tá acelerando muito a aprendizagem dela por conta do aplicativo. É um joguinho, tem que ter hora pra começar e terminar, mas ele tem um foco de aprendizagem. Isso é um caminho positivo. Sim. Então, ó, falamos de definir horário e limites, falamos de desativar notificações e vibrações, falamos de monitorar o seu tempo gasto. No seu celular, você tem aí quanto tempo geral, quanto tempo em cada aplicativo. É só você entrar nas configurações, procurar aí o bem-estar digital ou algo assim. Se não souber, vai no YouTube, vai no Google, como eu vejo o tempo de uso do meu celular. Pronto. É, qualquer um vai saber. Qualquer um sabe, é só ir lá. Beleza. Buscar, o que mais você pode fazer? Buscar outras fontes de prazer e de realização. O que eu sempre recomendo, cara? Atividade física. Ah, lá vem o Harrison de novo com essa. Cara, por que eu sempre, sempre, sempre recomendo pra todos os pacientes... Porque funciona. É, todos os pacientes, todos os alunos, todo mundo que me pergunta o que eu posso fazer pra melhorar a minha saúde. A atividade física é dormir bem e fazer atividade física. Daí vem comer bem, se expor à luz solar, ter uma saúde social e ter responsabilidade. Exatamente. Que é o que envolve trabalho, estudo, essas coisas, né? Mas tá, aqui eu falei seis, seis pilares. Não precisa, é muito, minha vida tá um caos, é muito pra começar. Tudo bem, cara. Então, começa, começa pequeno. Não encontro outra fonte de prazer que não seja em telas. Ou jogando, ou navegando, ou scrollando. E se a pessoa tiver a disponibilidade, experimente fazer coisas que você nunca fez. Isso. Ah, ó, aqui na minha cidade tem um negócio de boulder, vou fazer escalada. Vá. Vá. Ah, caiaque, vai. Um instrumento musical. Aprender um instrumento musical. Exatamente. Aprender outra língua. Conforme você for criando hobbies que não tem uma derivação tecnológica, hoje nós estávamos falando sobre isso. Por exemplo, eu não consigo mais jogar. Eu não consigo sentar na frente de um computador e jogar um jogo. Pô, esses dias atrás eu comprei aquele Starfield, por exemplo. Isso eu joguei. Aí eu falei, pô, vou jogar. Cara, eu joguei três horas, não aguentava mais. Porque eu tenho tantos hobbies legais. Ir lá pro rancho, agora cuidar da égua, ir fazendo não sei o que, ir pra oficina. É tanta coisa legal que o jogo parece chato perto de tudo que eu faço. Esse é o objetivo. E o que você fez de forma, vamos lá, falando uma linguagem psicológica. Você remodulou o teu cérebro. Sim. Você estava acostumado com um tipo de diversão, de entretenimento. Você explorou novas formas de prazer e você encontrou. Sim. Se você não explorar, se você continuar sempre fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados mesmo. Exatamente. Às vezes pode dar medo, pode ser chato e tedioso no começo. Só que a gente está falando aqui de evitação de doença, velho. É. É isso que a gente está falando. Não é tipo, ai, aqui é ruim, eu passo muito tempo. Eu não vou nem falar evitação de doença. Você está jogando a sua vida no lixo porque você não está fazendo o que você tinha que fazer pra melhorar a tua vida. Isso. Você está jogando. Cara, eu não sei se você sabe, mas você vai morrer. Você já sabe disso, né? Que você meio que não é o personagem imortal que vive nesse universo. Você sabe disso, né? Você é finito, né? Considerando isso, saiba que quando você estiver no teu leito de morte, você vai pensar nessas horas que você gastou aqui. Inutilmente, às vezes. Com uma amargura que vai ser muito mais amarga do que de pirona vencido. Tenho certeza absoluta. Boa analogia. Assim, ó. Não há nada pior do que você perceber que falar, caraca, não fiz nada. Joguei minha vida fora. Meu Deus, se eu sentir isso no meu leito de morte, caramba. Você já pensou o desespero que isso deve gerar em uma pessoa? Arrependimento é o pior sentimento que existe, cara. Então, assim, cara, eu vejo hoje, eu atendo, por exemplo, clientes que estão com problemas de relacionamento seríssimos. Porque, enfim, substitua aí o gênero como você preferir. O homem chega em casa, a mulher chega em casa e o outro está no canto do sofá vendo shorts. Ou vendo rios. E eles não interagem. E aí a louça está suja. Ou o fulano não quer uma promoção de trabalho porque ele está confortável onde ele está. Ou a intimidade do casal está ruim. Deita na cama. Os dois ficam no celular. Sai para jantar. Pois é. Faz o teste do pescoço. Pois é. Sai para algum lugar. Olha para os lados. Teste do pescoço. Você vai ver casais que saíram para comer e está um de frente para o outro olhando para baixo o celular, cara. Insano isso, né? Insano. Eu entendo que às vezes pode... Como eu falei, caso específico é outra coisa. Às vezes você pode combinar ali dois minutos só para ver. Ah, respondeu a minha mãe. Sim, quando houver necessidade. Só uma coisa que é legal, eu até recomendo. Por exemplo, imaginamos que você tem um vasinho de flores na mesa do encontro. Pega o seu celular, coloca aqui. Ela também coloca e você bota aqui em cima. Legal. Boa. Ninguém pode tirar. Até o final do encontro. Se você não suportar e se você olhar para a suposta mulher da sua vida e não ter assunto para falar com ela e está entediado, você está muito doente. E aí, mas aí o tédio, é como a gente falou, tédio gera criatividade. Exato. O tédio ali vai um olhar para a cara do outro, vai falar, nossa, que situação deplorável que estamos, não? Exato. Sim. Então vamos fazer alguma coisa, né? Sim. E aí a criatividade vai vir. E aí, quem sabe, você pergunta sobre o passado, onde ela morou, qual a matéria que ele mais gostava na faculdade. Pois é. O que ele mais curtia fazer na infância. Qual foi o pior tombo que ele caiu. Isso. Cara, tem tanta coisa. Tem. Tem tanta coisa que você pode saber da vida de alguém. É. Dos gostos, dos sonhos, das dores, das cores. Sabe? E tu fica olhando para uma tela. É. Entende? É. E é isso. Isso aí é complicado. E é só fazer o teste do pescoço, cara. É. É que nem eu falo para ler. Eu sempre entro em choque no sentido de confronto. Por exemplo, a gente vai viajar. A gente foi para Buenos Aires, né? Passamos lá uma semana. Eu quase não documentei o que eu queria. Tipo, eu queria realmente fazer um vlog legal. Só que eu percebi que eu ia ficar mais olhando para uma tela do que para a viagem que eu paguei para fazer. Ah, sim. Eu falei, não, não quero isso, cara. Tanto que para as pessoas que não sabem, se vocês quiserem entrar no Família Lobo, que é o meu canal familiar, vocês vão ver que eu estou fazendo edição em estilo Bruxa de Blair agora. É só corte bruto. Eu filmo como dá para fazer aquela sensação de vídeo amador. Porque é isso mesmo. Eu não vou vlogar a minha vida familiar e esquecer de viver a minha vida familiar. Sim. Então, são tantas armadilhas, cara. Vamos lá, recapitulando. Tem mais uma que eu quero falar ainda. Então, falamos de definir horários e limites. Falamos de desativar notificações e vibrações. Monitorar o tempo que você gasta. Seu celular te dá esse dado. Buscar outras fontes de prazer de realização. E mais uma, para a gente finalizar. Cultivar relações presenciais de qualidade. Boa. Eu tenho mais um ponto aí, Harrison. Antes de entrar nisso. É possível seguir as pessoas que vão inspirar você. Isso. Que é o que está acontecendo aqui agora. Exato. Exato. Você está ouvindo uma informação de qualidade. Sim. Que pode mudar a tua vida. Exato. Ou pode ajustar a sua vida. Ou pode só dar um cliquezinho na sua vida. Está tudo bem. Mas você está ouvindo alguma informação importante aqui. Para você, para os seus filhos e tal. Sim. Mas o ponto principal dessa história é que, por exemplo. Eu tenho acompanhado. Hoje eu estava te mostrando. Eu tenho acompanhado muito canais de slow TV. Por exemplo, tem o canal Martin Dollard. Tem lá o Myself Reliance, que é muito famoso. Primitive Technology. São canais lentos. Tranquilos. Você vai entrar ali e vai ficar assim. Ah, cara. Que gostoso. Tanto que agora, caso vocês não saibam. A gente agora abriu um novo ramo. Já não bastasse tudo o que a gente faz. A gente abriu no canal Rancho SV. É um canal focado do rancho. Onde a gente está postando vídeos silenciosos de trabalho. Que não vale a pena muitas vezes fazer para o YouTube e para o sobrevivencialismo. Na mesma pegada. Quer relaxar? Entra lá. Não tem fala. É só os caras trabalhando. Tranquilo. Então assim, é possível você encontrar nesses momentos um descanso. E claro, encontrar boas informações. Seguir pessoas que agregam algo a você. E talvez seguir pessoas que você admira. Que tenham filosofias que você acha interessante. É possível sim. Cercar-se de uma boa companhia no mundo digital. E isso faz parte do seu processo de repensar o que você quer com esses aplicativos. Vale a pena você seguir, sei lá, a cantora da moda? Vale a pena você seguir o vlogger da moda? Eu tenho as minhas dúvidas. Mas é como eu disse, você é quem vai definir a qualidade da tua ferramenta. Isso. E dá, cara. Dá para fazer uma curadoria aí. Dá, dá. Você não precisa seguir todo mundo. Eu vou só pegar mais uma aguinha, tá? Manda ver. Não precisa seguir todo mundo. Se inscrever em todo lugar. Você pode selecionar melhor aqueles canais ou aqueles conteúdos ou aquelas pessoas que vão agregar mais para a sua vida. Que vão engrandecer. Que vão trazer informação de qualidade para você. Porque pensa comigo. Que outro benefício, além de dar uma risadinha, você ganha com, sei lá, o videozinho do gatinho vomitando arco-íris. Ou assistindo fails compilations. Ou vendo outros tipos de conteúdo que não te agrega na tua vida. Escolhe melhor, pô. Sabe? Tem tanta coisa que você pode fazer. Tanto conteúdo que vai te engrandecer, te ensinar e te fazer crescer mais. Sabe? Então, dá para fazer uma curadoria melhor aí e escolher melhor o que você vai fazer. E, então, ó, recapitulando para você. Agora, resumido para você poder anotar aí e aplicar alguma coisa na sua vida. Porque a gente está falando, relembrando, né? Que a gente está falando aqui de o que você pode fazer se você detectou aqui nessa nossa conversa que você também pode estar doente. Assim como eu fiquei, né? Você pode estar aí com uma ansiedade, um transtorno de humor ou se sentindo muito mal com esse uso excessivo de telas. Recapitulando, então. Opa, não toca. Definir horários e limites, desativar notificações e vibrações, monitorar o tempo gasto, buscar outras fontes de prazer, cultivar relações presenciais. Você também sugeriu escolher os conteúdos melhor, né? Deixa de seguir quem não te traz. Não te agrega. Não te agrega, entendeu? E eu recomendaria muito, e essa vai ser a parte mais difícil, reduz o consumo de vídeos curtos. Eu falo, seria mais drástico. Pare. 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 Ok. É mais fácil evitar do que resistir. Lembre-se disso. É. Você está lutando contra uma tecnologia bilionária. Ele vai fazer você descer para o próximo, cara. E assim, você pode torcer o nariz agora e deve ter gente fazendo isso agora. Fala, não, mas, nossa, me faz muito bem. Eu fico, nossa, eu relaxo muito, eu durmo até melhor. Engano seu. Engano seu. Você vê um monte de vídeo com um monte de estímulos, com um monte de coisas que aparentemente te entretém, te faz dar risada, te traz prazer. Só que eu te garanto que se amanhã eu te perguntar o que você aprendeu de bom? Nada. 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 Você só se entreteve. Mais nada. É um entretenimento vazio. Sim. Hoje, eu posso te dizer que eu lembro grande parte da história de grande parte dos livros que eu li na minha vida. Uhum. E pensa comigo. Sei lá. Pega um livro qualquer aí. Sei lá. Por exemplo, o livro lá do Bear Grylls, do Voo Fantasma. Um bobinho pra caramba, ficção, tipo Indiana Jones. Uhum. Até hoje eu lembro do enredo? Eu gastei, sei lá, talvez umas 10 horas de leitura? Cara, eu li esse livro em 2017, 2018. Eu lembro até hoje da história. Uhum. Você vai lembrar. Não vou nem falar de vídeo curto, tá? Você vai lembrar de um vídeo que você assistiu há 3 anos atrás? Ah, não lembro. Exatamente. Uhum. E você acha que você vai lembrar dos 300 vídeos que você ficou rolando ontem? Não vai. Ou do seriado que você fez binge watching lá, maratonou um seriado, passou vendo 8 episódios de uma vez, você não vai lembrar. Isso é uma coisa, cara, que é interessante, sabia? As pessoas se enganam. Veja, se você pegar um seriado pra assistir e assistir um episódio por dia, você vai aproveitar muito mais daquele entretenimento do que se você assistiu os 8 em uma única noite. Você não vai lembrar da história direito. Seu cérebro vai estar saturado daquele enredo e você vai perder muita história. Eu faço isso não só com séries, eu faço isso com livros. Eu leio um capítulo, fecho o livro. Eu não continuo. Eu vejo alguma história específica, eu vejo um capítulo e paro. Então, isso é extremamente importante. Porque essa ansiedade de consumo exacerbado, ele tira o prazer da coisa. Ele deixa volátil, ele deixa líquido. E é uma grande pena, porque você pode estar perdendo muita coisa legal. Eu, infelizmente, cara, já presenciei... Cara, meu Deus do céu, eu presenciei um aniversário fake, pô. Como assim? É, um aniversário fake. Onde a pessoa foi lá, comprou toda a decoração, não tinha convidado. Só porque a pessoa queria a foto do aniversário. Rapaz, isso é nova pra mim, hein? Não, eu juro pra você que eu me senti tão mal, Harrison. Porque eu não conseguia compactuar com o que eu tava vendo. Mas eu não tenho nada a ver com a história. Sim. E a pessoa realmente comprou decoração, tudo, botou bolo, tirou foto e acabou. Não teve festa. Precisava dar foto pra postar no Instagram. Entendi. Esse é o nível que as pessoas chegam no desespero de querer criar algo no mundo digital. E é uma pena. E isso envolve sofrimento, cara. E deixa vítimas. Imagina uma criança como essa. Deprime, né, cara? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas porque é insidioso. Lembre-se, é insidioso. O cara que é fumante hoje, fuma 20, 40 cigarros por dia, ele não começou fumando 40 cigarros por dia. Começou com um. Foi a primeira tragada. Exato. Então, entenda que hoje talvez não seja nada. Mas se você não estiver atento, vai te engolir por completo. E eu tenho mais. Se, cara, a gente trouxe aqui vários sintomas, várias discussões, várias estratégias de enfrentamento e de contenção. Sim, sim. Se você virar pra gente agora aqui e dizer, ah, eu não consigo fazer nada disso aí, você já está doente. Sim, exato. Procure por ajuda. Você já está doente. E é por isso que você precisa fazer. Mesmo que você não goste. Sim. Mesmo que você não queira. Mesmo que você ache que não consiga. Mas precisa fazer. O principal sintoma de que você precisa parar de utilizar esses aplicativos é quando você perceber que não consegue parar de usar os aplicativos. Sim. Já recomendo logo de cara, tá? Pra esse tipo de mudança de hábito, prática, e não é a intenção do podcast, não é a propaganda. Cara, fala com o Harrison. O cara, ele é focado nisso. A TCC é focada nessa parada. Exato. A minha linha é mais psicologia do sentido. É outra pegada. Mas pra isso, resolver hábito, é o que o cara sabe fazer. Se você não quer fazer com o Harrison, tudo bem. Você pode entrar em contato. Procure um terapeuta cognitivo comportamental. TCC. Especializado nisso. Eles são muito eficientes em remapear hábitos e reconstruir esses hábitos pra você. Não é isso, Harrison? Isso. Tem protocolo pra isso e tudo. Porque isso acontece na psicologia que é um problema sério, cara. As pessoas não sabem que, assim como na medicina, não é como se... Ah, tem um médico. Não. Você tem um ortopedista. Você tem o cardiologista. Você tem várias ramificações. Na psicologia é igual, pô. A tua área TCC trabalha especificamente com isso, né? Isso. Trabalha com as fobias, transtornos de ansiedade, transtornos de humor. Se você pegar o DSM-5, que é o manual de doenças mentais, a TCC vai ser padrão ouro pra maioria dos transtornos que estão lá. A maioria. Por quê? Porque é cientificamente validado. Tem protocolo que se segue. Então, é isso aí mesmo. Quer remapear hábito? Ah, tô doente. Tô com coisa. Preciso cuidar do meu humor, de fobia, de ansiedade. TCC. TCC é a melhor... Não vou dizer que é a melhor escolha, porque aí eu vou estar menosprezando outras abordagens. E não é isso. As outras abordagens, elas são outras formas de acessar o ser humano. O que eu estou dizendo é que isso aqui é um padrão ouro que, assim, que certeza que vai dar... Certeza não. Mas que... Estatisticamente falando. Estatisticamente falando, você vai ter resultados significativos TCC. Ela vai direto no ponto, ela é focada no problema, ela é breve. Então, às vezes a pessoa tá preocupada com quanto vai gastar, o investimento e tal. É uma terapia breve e que você nota resultado muito rápido. Sim. Tá? É isso aí. Eu vou agora abrir pra perguntas, tá? Isso. Manda aquela que tá engatilhada aí. Isso. Eu já vou ver aqui o que o pessoal mandou enquanto a gente tava conversando superchats, tá? Tá bom, vai lá. O André Menezes passou aqui e falou pra gente... Passando pra mandar um abraço, não posso ver agora, mais tarde assisto. Obrigado, André. Valeu, André. Diego Araújo, grande, disse só homens bonitos. Hum, é o filtro. O Diego provavelmente precisa de óculos. Deve estar com o celular trincado, alguma coisa assim. O desativado disse, os scroll infinito é o que eu vejo como doença. Concordo 100%. Eu chamo de mindless scrolling, né? É você ficar rolando sem mente. Exatamente, só tá ali assim, vazio, né? O Felipe Zanatelli, mais uma vez, obrigado pela doação. O André Pérez, Starfield, é muito ruim mesmo. Não se compara com o Skyrim, é verdade. Mas eu vou te dizer, cara, eu até joguei Red Dead Redemption 2, eu adorei o jogo, até hoje não zerei. É, é um dos melhores jogos da história, né? Cara, mas assim, é que eu sou um caso à parte, como eu falo, eu tô assistindo Star Trek. Sabe quando eu comecei a assistir Star Trek? Deve fazer uns três anos já. Eu recém terminei o Star Trek original e agora eu entrei no segundo Star Trek. Aí, tá vendo? Slow tasting. É isso aí, vai devagar, pô. Vamos lá, o Victor, como aconselhar uma pessoa que está tendo problemas com isso sem ser tóxico? Como dizer que não está tudo bem na área do e tá tudo bem? Pede pra ver assistir essa live. Boa. Pede pra ver assistir aqui, dois profissionais falando. Exatamente. Se você acha que você não tem a articulação de palavras gentil, assertivo o suficiente, pede pra ver assistir aqui, pô. É, fala assim, ó, eu tenho percebido uma coisa que eu acho que talvez sirva pra você. Dá uma olhada nessa conversa aí. Vai que de repente você desperta a pessoa. Isso. O LF Nazareno mandou aqui, boa noite, um bom início de ciclo, muito obrigado. E Guilherme agora é apoiador. Coisa boa, gente. Vamos lá, vamos ver se o pessoal agora está colocando as perguntas necessárias. Já tem perguntas aí, ó. Ó, perguntas escritas. Minha noiva já trouxe aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Breno mandou. Ah, o Breninho. Tá. E aí, Breno? Tudo bem, cara? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Ah, entendi. Um abraço. Um abraço, Breno, pra você, cara. Que é pra mandar um abraço só. Valeu, Breno. Um abraço. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Lembrando, pessoal, eu sei que vocês muitas vezes vão mandar mensagem de qualquer coisa. Vamos focar no tema hoje. A gente está num tema bem focado, né? Que o pessoal já vai pra um monte de tema ao mesmo tempo, né? O Igor falou aqui o seguinte, ó. Julião, você acha que a diminuição da ação de um vício a cada ano é um progresso ou é algo que deve ser cortado de uma vez? Ou você acha que esse algo de cortar uma vez é de natureza utópica? O que você acha, Harrison? Vamos lá. Depende do tempo que você tem disponível. Vou dar um exemplo. Ah, tenho câncer de pulmão, fumante inveterado. Você não tem tempo, velho. Você vai ter que cortar já. Ah, entendeu? Ah, não. Eu só me conscientizei que eu quero parar de fumar. Então, você tem tempo. Então, daria pra você ir fazendo uma dessensibilização sistemática. Nome grandão. Mas, basicamente, é você ir... Então, eu vou reduzir um cigarro por semana. Sim. Eu acho isso bastante aplicável, por exemplo, ah, quero parar com refrigerante. É bem clássico. Amanhã eu não tomo mais Coca-Cola. Vai dar errado, pô. São poucas as pessoas que têm a robustez de não quebrar uma regra. Então, eu gosto da ideia de uma abordagem de redução de danos, sabe? Bem cadenciada, tranquila. Como você disse, exceto em caso de urgência. É. Vai dependendo do seu tempo. Se você tem tempo, dá pra fazer devagar. Ah, não tenho tempo. Então, corta o mal pela raiz. Pede ajuda. Pede pra alguém te conter, de alguma forma, né? É. Quando você tem dificuldade de fazer isso sozinho, cara, peça ajuda pra quem te ama, né? Por exemplo, a minha esposa, a gente já conversou muito sobre isso, né? E eu comecei a pegar no pé dela. Diz assim, ó, você tá ficando muito tempo no Instagram. Ela, poxa, é verdade, né? E ela entende que eu não tô falando isso porque eu sou chato. Eu tô fazendo isso porque eu a amo e eu quero protegê-la, né? Assim como quando ela vê... Eu, por exemplo, sempre alivio a ansiedade tomando uma cerveja. Quando eu faço isso em uma maior quantidade, ela, ô, ó, você tá bebendo muito aí. Aí o cara já freia. É isso aí. A gente tem pontos cegos no nosso ego. A gente precisa do outro. É por isso que dizem que, geralmente, casais têm vidas... Expectativa de vida mais longa do que pessoas solteiras, né? Claro. Porque você tem alguém cuidando de você. Tem alguém que enxerga os pontos cegos que você não enxerga. Exatamente. Dá pra fazer, sim, tá? Eu acabei... Gabriel e Helena? Gabriel e Helena, abraço pra vocês também. Altos abraços, hein? Altos abraços. São sobrinhos. Obrigado por estar assistindo, criançada. Isso aí. Olha só. Bom, na hora que eu li o comentário, a pessoa deletou. O Gustavo falou... Boa noite. Excelente conteúdo. Sou estrategista de marca e tenho tido dificuldade com as redes. Preciso criar conteúdo pra atrair cliente. Mas estou me perdendo. Vocês teriam dicas? Gustavo, a gente pode falar uma live específica pra criação de conteúdo, né? Ontem mesmo, né, Harrison? A gente podia ter feito quase um podcast com todo o que a gente conversou sobre isso, né? Verdade. Meu Deus do céu. Criação de persona na internet é uma área muito complexa, né? Que existem várias estratégias diferentes e dá pra gente pensar sobre isso no futuro, tá bom? Ele falou aí, estou me perdendo. Será que ele tá falando do excesso de trabalho nas telas? Talvez. Talvez. Ou ele tá tentando criar e acaba se tornando consumidor, né? Se você estiver falando sobre... Ah, tô me perdendo porque eu tô muito nesse mundo, tô ficando doente, como aconteceu comigo, tá? Porque por trabalhar com isso também, eu acabei ficando, né? A gente falou tudo nessa live já o que você pode fazer. Sim. Tá? A gente explicou o fenômeno, a gente falou dos sintomas e a gente deu estratégias. Aplica uma delas, tá? Aplica duas, três. Ah, não consigo muitas ao mesmo tempo. Então, escolhe uma e fica um mestre nela. É. Depois você vai pra outra. Olha só, o Geruano, ou o Guiruano, o que fazer? Entrei no Instagram e a garota que sou apaixonado postou que está namorando. Eu estou triste com isso. O que fazer para melhorar e esquecer ela? Meu cara, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de entrar no Instagram da garota. Não há nada pior neste mundo do que você ficar acompanhando a vida de uma pessoa que não faz parte da sua, né? Se você tem um ex-namorado, uma ex-namorada, a última coisa que você vai fazer é ficar vendo o perfil dessas pessoas. A vida seguiu. Se essa garota, se você já tentou ficar com ela e ela não quis ficar com você, segue a vida, amigão. Bota uma barreira contra isso e vai encontrar outras coisas pra fazer. Ficar cultivando isso de entrar no Instagram dela pra ver é uma automutilação. Sim. Você fica ali sofrendo. Olha lá, ela está com um cara. Esquece, amigo. Ela já escolheu o cara dela. Sejam felizes. Vai focar na tua vida. Encontre uma pessoa melhor. Tenho certeza que você vai encontrar uma que vai dar 10 a 0 nessa. Esse tema aí entra na discussão que a gente estava tendo de você entrar nas redes sociais, se comparar e se sentir mal. Entendeu? É o que está acontecendo aí. Exatamente. Você está entrando, se sentindo mal. Então, esse comportamento específico, para com ele. É. Para com ele. Para de seguir. Não entra mais. Se controla, pô. Se você não consegue se controlar, veja, toda vez que a gente fala pra vocês aqui, controle os seus impulsos e para de fazer tal comportamento. Sim. Ou vai diminuindo o seu comportamento. Se você disser pra mim, eu já tentei e eu não consigo, você tem um problema de controle dos impulsos. Você precisa de terapia. Entenda, gente, que quando você está com uma dor no corpo, que você não sabe muito bem o que é, você tomou um remédio e não resolveu, o que você faz? Você vai no médico, não é? É intuitivo que quando não deu jeito, você tem que ir no médico. As pessoas não pensam assim sobre a mente, cara. Ou comportamento. Exato. Cara, se você tentou mudar um negócio na tua cabeça e não conseguiu, você precisa de ajuda. Se isso está te causando prejuízo, se está te causando sofrimento, você precisa de um profissional da mente. Essa é a ideia principal, né? Isso aí. O Pedro Rocha. Harrison, quais foram os seus sintomas de quando você ficou doente? E foi você quem teve a iniciativa de mudar isso? Sim. E, Júlio, você teve algo parecido com este evento que ocorreu com o Harrison? Tá, vamos lá. Eu primeiro. Foi interessantíssimo, porque eu senti as coisas, mas eu não me dei conta. Sabe quando eu me dei conta? Um dia que eu fiz uma ligação por vídeo com a minha mãe e falei com ela e tal. E depois minha mãe me mandou... Cara, minha mãe foi super assertiva, velho, nessas coisas assim, sabe? Mãe percebe umas coisas, né? E ela falou assim, ela escreveu pra mim assim. E eu percebi que ela escolheu bem as palavras pra ser gentil comigo. Ela falou assim, filho, eu percebi você com uma cara muito ruim hoje. É, dá uma olhada se tá tudo bem na sua vida. Aí eu falei, cara, velho. E aí, de fato, eu tava estressado mesmo. Ah, tava passado. E aí vem o clique. Tem alguma coisa errada comigo. Aí eu comecei a prestar atenção. E aí eu comecei a perceber. Ansiedade de querer ficar vendo o celular toda hora. Olha só. Ansiedade e, na verdade, insatisfação, raiva mesmo, por não tá conseguindo aquilo que eu gostaria de conseguir. O resultado que eu esperava. Só que era uma expectativa irreal, sabe? Eu setei uma expectativa acima e aí eu ficava irritado, chateado. E aí eu comecei a perceber que toda vez que eu entrava nas redes, eu saía pior. Sim, sim, claro. É aquele cara que não consegue controlar um impulso e sabe que tá fazendo errado, mas faz igual. E aí eu comecei também a diminuir a produção de conteúdo, porque eu comecei a ter bloqueio criativo também, sabe? Então foi isso aí, cara. Irritabilidade, ansiedade, desmotivação, problema de sono e incapacidade de relaxar. Parece que eu não conseguia relaxar. Esses foram os principais. Olha só, no meu caso, eu fiquei pro outro lado da moeda. Durante um certo tempo, eu fui engolido pelo algoritmo. Porque as pessoas muitas vezes não sabem, mas pra você ser um criador de conteúdo profissional, que é o caso, por exemplo, do que eu faço especialmente no sobrevencialismo, você tem que estudar a plataforma, você tem que entender quais são as formas de utilizá-la de uma maneira que propicia o crescimento dos seus vídeos. E existe toda uma, não vou dizer uma ciência, mas existe toda uma técnica e um esforço muito grande por trás da publicação dos vídeos. O maior trabalho em relação ao vídeo não é filmar um vídeo, é saber como postar, de que maneira, com que título, em que horário, qual é a melhor maneira, qual o melhor dia, tudo isso. E, por exemplo, o YouTube, ele exige, se você quiser criar um canal bom no YouTube, cinco postagens por semana de vídeos. Agora me explica, quem é que aguenta? É, cara. Você já pensou você fazer cinco vídeos por semana? E pra você ter resultado, a gente tá falando de seis meses, um ano, fazendo cinco vídeos por semana. De onde você tira tanta ideia? Aí você tem que começar a pesquisar. De onde você vai tirar ânimo pra isso? De onde você vai tirar instrumentos pra isso? E o que vai acontecer é que você começa a ser engolido pelo algoritmo. E aí houve, não vou dizer que foi esse ano, eu acho que foi, eu sou um pouco ruim com essa questão de tempo, mas chegou um momento que eu comecei a me sentir, cara, eu tava assim, ó, sabe quando você tá pegando ar, pegando ar, tô tentando pegar. Porque eu não ganhava corrida, toda vez que eu terminava de fazer um vídeo, eu já olhava pro calendário, meu Deus, eu tenho que postar daqui dois dias. E aí, o que eu vou fazer? E aí, aí chega uma hora, eu sentei com os grifos e falei assim, não, não, não dá mais, não vou fazer isso. E desde então, eu tô num processo de redução drástica. Hoje, eu tô num ponto que pode só até inconsequente de ponto de vista de estratégia financeira, mas eu tô fazendo o que dá na telha. Eu posto quando eu quero, eu não mantenho o cronograma, e eu vou fazer isso pro sobrevincialismo também. O sobrevincialismo não vai ter um cronograma definido, porque senão o cara enlouquece, pô. Então, esse foi o meu lado, né, enfrentando isso, né? Entendi. Mas não é fácil, não. Olha só, o nosso amigo Daniel. O que salva é a decepção. Leio determinada obra com a imaginação voando, e depois vou para o filme e série da mesma. Acabo largando nos primeiros minutos por causa da decepção. Isso é bom ou ruim? Entendi. Eu entendi o que você tá me dizendo. O que ele tá dizendo é que ele lê um livro, e aí quando ele vai ver o filme daquele livro, e mergulhar na série daquele livro, ele se decepciona e não assiste aquilo. Isso é inevitável. Eu nunca conheci uma pessoa que leu um livro, e depois viu o filme e ficou satisfeito. Porque é claro que... Assim, de leitores ávidos, né? Isso. Gente que realmente gosta de ler, como aparentemente é o que o Daniel, né? É, por exemplo, eu li... Eu tenho até meu braço tatuado com símbolos da Torre Negra, eu adoro a série da Torre Negra do Stephen King. Pra quem tem paciência, são oito livros, acho que são mais de oito mil páginas, maravilhoso. E aí lançaram um filme do livro, da série de livros da Torre Negra. E foi uma agressão à arte. Eu fiquei assim, ó... Pasmo. Então, de verdade, assim, eu não sei por que fizeram aquilo. Foi uma violação da obra do cara. Não sei nem como ele aprovou isso. Mas em resumo da história, é normal isso acontecer. Porque quando você tá lendo, você cria o teu mundo, né? Os teus personagens. Nunca que um diretor de filme vai conseguir fazer exatamente o que você criou, né? Sem pressa, né? Porque o livro pode ser sem pressa. Exatamente. Já a produção audiovisual, ela tem que ter algo que engaje quem tá assistindo, né? Exatamente. Mas, Daniel, que bom, cara, que você gosta mais de livros do que de coisa audiovisual, né? Você faz parte de uma população pequena aí de gente. Então, é isso aí. Que bom. A Dayana Ishiashi está perguntando o que poderíamos fazer com os nossos filhos adolescentes em relação a redes sociais. Dayana, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que se você não consegue controlar, especialmente, eu não vou nem falar da adolescência ainda, tá? Mas o que você não plantou na infância, você não colhe na adolescência. Então, por exemplo, se você não favoreceu uma autoridade dentro da sua casa onde você tem normas corretas e as coisas têm que acontecer como vocês ditam, você e o marido, enfim, o pai, não é na adolescência que você vai reverter esse quadro com facilidade, tá? Eu espero que você ainda esteja na infância que é mais fácil de arrumar. Por exemplo, a minha filha, ela segue um quadro de disciplina estrita. Ela não é, não vive, o Harrison está até chocado, foi lá em casa, farinha pelo chão, a garota jogando farinha no sofá. Minha casa é um caos do ponto de vista do lúdico. A gente deixa as crianças soltas, brincam muito, mas tem hora de brincar, tem hora de dormir, tem hora de fazer. A aluna já ajuda com, mesmo que de maneira lúdica, ela lava a louça, faz a parte dela. Então, eu já instauro nela a concepção de que eu sou o pai, a mãe e a mãe, nós mandamos e se você não gosta do que nós estamos mandando, você pode ficar à vontade e procurar um novo teto para você morar. É o clássico Minha Casa Minhas Réguas. Como eu já estou criando isso desde muito cedo, a expectativa é de que quando ela for adolescente, ela estará mais maleável para esse tipo de comportamento. Então, quando ela for adolescente, eu falo assim, filha, por exemplo, a partir das 22 horas, sem celular, não vai deitar na cama com o celular ligado, beleza? Beleza. Não tem uma negociação, é uma regra. E como ela está acostumada a regras, ela aceita a regra. Agora, se você tem uma criança que você nunca instaurou disciplina, que ela sempre foi... Não vou... Não quero soar rude, mas acaba soando, né? Mas se você criou um filho ao léu, só alimentou e deixou ali no canto para ele fazer o que ele quisesse, isso vai sair caro para você. Vai ser uma árvore que vai demorar a frutificar, e mais do que isso, você não tem autoridade para pedir nada para essa criança, porque você nunca deu nada para ela. Como é que você vai falar para um adolescente que não te ouve, que ele tem que parar de fazer alguma coisa? Não vai? É. Né? Tipo, vai mudar toda a concepção, todo o repertório de crenças que o adolescente tem de você, do nada. É um assunto muito difícil, porque veja, nós vemos... Cara, eu ainda peguei um pouco disso. O meu pai é o meu herói. O meu avô é o meu herói. Hoje, quem é o herói do mais jovem? É o Mr. Beast? É o Felipe Neto? São caras que você não conhece, que venderam, que hoje fazem o papel de figura paterna. Então, se o Felipe Neto chegar para a tua criança e falar alguma coisa, ela vai obedecer. Por que ela não te obedece? Porque ela não te admira. E por que ela não te admira? Porque a culpa é sua. Então, é importante entender isso, entender o quão fundo você está nesse problema. E eu não sei que esse é o teu caso, minha cara, eu estou só fazendo um geralzão aqui para a gente refletir. mas se você passou por uma situação como essa e você vê que perdeu o controle das tuas crianças, sabe que você vai ter que entrar numa guerra. E é uma guerra que você tem que estar preparada. Então, se você instaurar, por exemplo, a partir das 21 horas, todo mundo me dá o celular, não tem mais celular na casa, a gente vai desligar as TVs, game over, ou é livro, ou é desenhar, ou é jogo de tabuleiro. Tá? Se você fizer isso, se o teu marido tiver do teu lado, ele vai falar assim, bora, estou junto, vai ser um inferno no começo. mas com o tempo vocês conseguem. Exige pulso de ferro. Como eu disse, na hora que você decide implementar a autoridade pela primeira vez, é óbvio que haverá resistência. Esteja ciente disso, persista, que eventualmente você quebre essa casca. Certo? Os papais mandaram um beijo. Ah, meus pais? Ah, meus pais, beijo para os meus pais, então. Beijo. Ai, ai, mas vamos lá, vamos lentamente, vamos chegando ao final, estamos com quanto tempo? Não sei, deixa eu ver, começamos a 7. 1h51 agora. Nossa, tudo isso, cara? É, pois é. Nem parece. Olha só, nós temos aqui, deixa eu ver aqui, estou descendo aqui as nossas perguntas. Ah, hum, hum, ó, o Gabriel, meu sobrinho é viciado em celular, tem 7 anos, minha irmã não sabe controlar ele. Como tio, tento conversar, mas ele, desde já, ele me disse que não consegue largar o celular. Que tal? 7 anos de idade, cara. Então, não, é óbvio que ele vai dizer que não consegue. Estamos juntos, Diana, ela só agradeceu as palavras. É claro que ela vai dizer que não consegue. É uma criança, pô. Claro, e aí você, como adulto, tem que ajudá-la a criar estratégias de desapego. uma criança, se ela puder comer chocolate para a vida todos os dias, é o que ela vai fazer? Exato. A criança não tem métrica e parâmetro para resistir a nada. Exato. A criança não tem noção de causa e consequência. Se você falar assim, filho, você pode escolher o que você vai comer daqui para frente, ele vai comer cachorro quente, sorvete e refrigerante todo dia. Exatamente. tem que instaurar disciplina e punição. Pode soar um pouco rude, mas pode soar bruto, mas disciplina e punição. E quando eu digo punição, não estou falando de ser espancado a criança. Não, não é violência? Não, não, não. É causa e consequência. A criança tem que entender que se ela não obedecer as regras, e veja, regras são importantes, sim. A missão dos pais é tornar as crianças sociáveis. Ou seja, essa é a missão dos pais. A criança tem que ser benquista nos lugares onde ela vai. Ela tem que ir no lugar e as pessoas tem que gostar dela. Se ela for no lugar e as pessoas não gostarem dela, da presença dela, do gênio dela, das palavras dela, as pessoas vão olhar de formas de reprovatórias. E a criança percebe. E o que acontece? Você cria um psicopatinha. Exatamente. Um ditadorzinho. Um ditadorzinho. Você cria uma criança que não confia nas pessoas. Porque as pessoas não gostam de mim. Por que eu vou gostar dos outros? Sim. Entendeu? Então, é claro que ela vai dizer que não consegue. Então, de duas, uma, ou você estabelece regra e punição. Se você tiver pulso firme para isso e dá para fazer. Estabelece horários. É nem questão de se tiver. Você tem que ter, né? Isso. Você vai criar o quê? Mas, assim, caso você tenha dificuldades aí e tal, dá para ser um pouco mais flexível? Dá. Começa a estabelecer, então, horários. Vai tirando devagarinho. Igual o fumante que para de fumar um cigarro por semana. Sim. Filho, é o seguinte. Celular não é bom para você. Ah, é bom sim. Eu adoro. Claro que você é. Mas você é criança. Você não entende algumas coisas. A gente é adulto e entende. Celular não é bom para você. Está deixando você doente. Você quer ver o negócio ficar melhor ainda? Então, a gente vai agora, você vai usar até tal horário. Ou você vai reduzir uma hora. Sei lá, vai ter que criar a sua estratégia. E vai tirando até parar. E você pode fazer isso, de uma maneira que você pode adicionar componentes lúdicos. Por exemplo, ó filho, eu estou tirando seu celular, mas vamos fazer o seguinte. Eu comprei esse kit de plástico e modelismo aqui para a gente montar um navio. Vamos montar junto. Isso. Isso aí. Eu comprei esse quebra-cabeça, você monta ele comigo. Board game, jogo de tabuleiro. A Luninha, quando está entediada, a gente pega farinha, ovo, ela faz, você viu hoje, os biscoitinhos. Ela está assando comida mesmo, está fazendo comida já. Está fazendo comida aí. Então, assim, em vez de ficar lá, foi lá mexendo, um ovo e é isso. Então, proponha uma atividade lúdica. Você não vai tirar da criança e deixá-la ali olhando para a parede. No começo, é difícil fazer isso. Então, ofereça a ela algo que soa interessante. Alternativas. Exato. É isso aí. O Alex falou aqui, eu faço vez ou outra jejum full de telas, TV, até comida que eu gosto. Geralmente de 24 a 48 horas. É uma estratégia correta? Depende do que você sente. Se você se sente bem com isso, certamente. Continue. Eu vou fazer um vídeo, inclusive, sobre vulgarização da música como ferramenta. É legal ele falar disso aqui, de jejum full de telas, porque eu percebi que recentemente, eu tenho observado que nós estamos saturando o nosso cérebro com música. Por exemplo, lo-fi. O cara, o dia inteiro ouvindo lo-fi. E algumas vezes é importante valorizar a música como uma experiência e não como uma ferramenta constante. De background, assim só. Exato. A gente usa como ruído branco já a música. E não é das coisas mais saudáveis. O silêncio é necessário também. Mas isso é papo para outra hora. Eu tenho... Essa parada do silêncio é tão verdade. Eu tenho anotado aqui. Eu tenho, para você ver como que é, psicólogo. Eu tenho, aqui nas minhas notas, uma categoria chamada insights. Coisas que eu penso e percebo. E dentro dessa categoria, eu tenho várias notas. Uma dessas notas está escrita assim, fique mais em silêncio. Esse é para mim, tá? Eu escrevi para mim mesmo, para eu me lembrar disso e fazer mais disso. Fique mais em silêncio. O ruído constante e ininterrupto não dá espaço para a mente divagar e gravitar aonde é preciso atenção e atitude. Boa. É como eu falei, recentemente eu fiz um vídeo sobre a morte da bezerra, né? Porque o cara, a gente tem a tendência a pensar na morte da bezerra. O último artigo científico que eu avaliei é porque você tem que condensar conhecimentos no momento de pausa, né? E é muito interessante. Ó, uma coisa legal aqui que o Guilherme falou, cara, ele falou aqui, ó, eu sempre gostei de documentários, podcasts, entrevistas. Agora me acostumei a ver tudo em 1.5 ou 1.75. E tenho dificuldade de ler livros porque a velocidade não me prende. Cara, tem duas maneiras diferentes de você trabalhar. Eu confesso que, por exemplo, quando eu tô vendo um livro de caráter técnico, eu ouço o livro na Audible e boto em 2x. Aí dá-lhe, né? Agora, sejamos honestos, se você tá num entretenimento, pô, mas corre a pressa. Corre a pressa, exatamente. Você tá aí pra se divertir, você quer que passei rápido. Pois é. Mas aí que tá, cara, tá vendo? Esse também é um sintoma de que eu fiquei doente. Eu não tive esse sintoma. Mas é essa sensação de que... Porque, veja, a gente tá... Antes, a gente ensinava, eu como professor, né? Ensinava as pessoas a irem beber da fonte do conhecimento. Hoje, a gente tá inundado. Tá afogando o conhecimento. Tá todo mundo afogando em conhecimento e informação. Se você tá ouvindo o negócio em 1.5 ou 2x, porque você tem... Você fica pensando na próxima, o próximo conhecimento, ou informação, ou série, ou capítulo, ou anime, ou jogo... Algo de errado não está certo. Veja, não vai ter fim. Não vai ter fim. Não adianta você assistir, ouvir tudo, aumentando duas vezes, um e meio, pra fazer mais rápido. Especialmente se for entretenimento. Por que você quer que passe mais rápido? Pois é. É muito doido isso, né? É. Não tem fim. Eu acho que isso aí, pra mim, é o equivalente digital da leitura dinâmica. O cara, não, eu faço leitura dinâmica, eu leio 800 livros por mês. Tá aí. E? Por quê? Por que você faz isso com você mesmo? Por que essa pressa? Por que esse desespero? Eu já testei comigo. Eu falei assim, já faz um tempo isso, cara. Ainda bem que eu parei lá atrás eu percebi, eu fiz o teste, né? Por um ano, eu li, eu tava lendo, eu li 40 e... 40 e pouquinhos livros. Ah, já é muito, né? 40 e pouquinhos livros num ano. Sim. Dava mais ou menos um por semana. Uhum. Mais ou menos, é um pouco menos. Mas assim, aí o que que... Depois de tudo isso, aí eu falei, nossa, velho, li 40 e poucos livros num ano. Pô, do caramba isso aí. Eu sou bom mesmo, hein? Eu sou bichão mesmo, hein? É um ato masturbatório, né? É, exato. Mas aí, o que que eu percebi? Que eu absorvia... Não lembra nada. Eu absorvia 20% do que o livro me ensinava, cara. Exatamente. Então, qual que é o ponto? Eu leio um ou dois livros por mês, no máximo. E eu faço questão, por exemplo, agora eu tô lendo um que me dá muito trabalho, porque eu tô pensando muito sobre ele, que é o The Warrior Poetry Way, do John Lovell. Tem hora que eu termino um capítulo, aí eu guardo ele. e falo assim, tem que ler de novo? Sim. Eu tenho que ler esse capítulo de novo? E aí eu vou lá e volto e leio de novo. O meu objetivo não é aumentar número. Não é kills pro deaths, tá ligado? A gente vê muito assim, né? Eu quero a maior quantidade de corridas, a maior quantidade de livros, a maior quantidade de dinheiro. Calma, relaxa. Tudo isso é ego. É ego, cara. Você quer inflar teu ego, você quer provar pra você mesmo que você é o fodão. É. Só que não tem funcionalidade nenhuma nisso. Não. E assim, e não impressiona ninguém, porque quem de fato lê, vai falar assim, tá, você tá só se enganando. É. E aí quem não lê, vai fazer assim, ah, que legal. Parabéns. Parabéns. Você quer amendoim? E ela vai esquecer disso aí daqui dois dias, um dia. Exato. Não mudou nada na vida da pessoa. Você viu que nem uma anela lendo que nem um doente. Se estressou. É, é isso aí. Então, é complicado, né? Outra coisa que eu sempre fico um pouco preocupado, a gente não entrou nessa seara aí, mas a questão dos cortes de podcast. Ah, é verdade. Eu sei que os cortes de podcast, eles são muito interessantes para despertar uma gênese, a lei de pensamento. Mas é muito ruim quando você para no corte de podcast. Isso. Inclusive, eu já vi relato de gente falando assim, eu ouço podcasts inteiros em cortes. Aí, what the fuck? Por quê? Não é mais fácil ver o podcast. Não, é exato. Entendeu? Aí você pega as informações tudo picadas. Fora de contexto, fora de sequência. É uma ilusão. É um delírio. A gente acha que a gente está economizando tempo. Pois é. Ouvindo em um e-mail, em dois, vendo o corte. Você não está economizando tempo. Pois é. Porque está todo mundo afogando em informação, em conhecimento. É verdade. Você tem que aprender a nadar e não fazer mais rápido. Mais braçada. Vou dar mais braçada. Mas é muito louco isso, né? E a grande questão que eu vejo é que, por exemplo, inclusive, um parênteses importante, tá? Este canal aqui, ele não tem direitos autorais. Então, quem quiser pegar e fazer cortes e fazer o que... Fica à vontade, tá, gente? Fica à vontade. Fica à vontade. Eu permito também. Você não se importa? Não, permito também. Pode fazer. Pode picotar, pode postar onde você quiser. Como eu disse, o sobrevivencialismo é uma empresa que tem que se pagar lá. Então, lá a gente prioriza. São produções muito caras que a gente faz. Agora aqui, meu amigo, quer cortar, óbvio, né? Não vai reuploadar o canal inteiro e ganhar dinheiro em cima de mim. Mas pegar pedaço, fica à vontade, tá? Isso. Até porque, às vezes, como você falou, desperta o interesse, né? Isso. Quem é esse Harrison aí? Exato. Quem é esse Júlio aí? Isso é legal. Fica à vontade. E aí o cara vem conhecer, pô. Porque, como eu disse, o corte, ele é bacana se ele é um convite para o aprofundamento. Não fique só no corte. Porque aí você só tá pegando uma pílula e que tá solta no universo e, beleza, você lembra do corte que você viu há três meses atrás? Não. Então, por que você viu? Porque não vai servir de nada? Se você não viu, se você não lembra de nada, não mudou nada, não deveria existir, né? Mas é isso, cara. Eu acho que a gente já abordou bastante coisa. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta interessante aqui. Tem algo que você queira falar, Harrison, que a gente talvez tenha esquecido? Na hora que a gente finalizar, eu tenho uma frase legal que eu gosto, que eu vou falar daqui a pouco. Então, antes de finalizar, eu quero que você me diga onde as pessoas te encontram. As pessoas estão aqui, elas já sabem quem eu sou, né? Onde as pessoas encontram você? Qual a melhor maneira de se aprofundar na sua forma de pensar? Se você procurar nas redes todas, arroba Psico Harrison, a maioria está com esse nome, né? Harrison se escreve. R-E-R-I-S-O-N. Harrison. Harrison, tá. Psico Harrison. Ou Harrison Rodrigues também dá para achar. No YouTube é Harrison Rodrigues, né? Mas o arroba do YouTube é o Psico Harrison. Tá na descrição, tá? Tá na descrição já aqui o teu canal. Eu sou mais presente no Instagram. Porém, de acordo com o que conversamos, né? Meus planos agora também, agora expandir mais canal de YouTube. No meu canal do YouTube tem uns 200 vídeos lá, mas são antigos, eu dei uma parada. Então, eu vou voltar com força no YouTube agora. Mas você me acha em todas. X, Instagram, YouTube. Até no TikTok eu estou. Não acesso, eu só posto lá. Ah, tá. Só reposte. Só reposte. Mas eu estou em todas, né? Ou procura o arroba Psico Harrison ou Harrison Rodrigues, psicólogo. Você vai achar também. Legal. E mais uma vez, reitero, tá? A especialidade dele é lidar com pessoas que estão passando por dificuldades com esse tipo de coisa. Entre em contato com o cara. Isso aí. E, cara, muito legal. Eu gosto de conversar dessa forma tranquila, sem falar muito alto. É tão mais gostoso, né? Mais gostoso, é verdade. Eu estou precisando de um pouco de silêncio na minha vida, assim. A gente vai falando... Daqui a pouco eu vou começar a falar assim no podcast. Vou começar a fazer um... Começar a fazer um... ASMR. ASMR. Agora que... Põe, põe, põe... Para com isso, que agonia. Põe essa caixinha de som no seu ouvido, põe. Que coisa horrenda. Ó, a Ana perguntou, o Harrison não falou de onde é. Eu sou... Eu nasci em Coxim, Mato Grosso do Sul. Hoje eu moro em Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul. Tá aí. E eu tô aqui, no sul do Brasil, visitando meu amigo aqui. Me diga, qual é a sua frase? A frase que eu... Eu separei aqui pra gente finalizar, que eu acho que é super apropriada, é de um cara chamado Herbert Simon. E ele é prêmio Nobel, tá? De economia. Economia comportamental, que é uma área da psicologia. E ele fala o seguinte, a riqueza de informação cria pobreza de atenção. O que isso quer dizer? Quanto mais informação... Veja, a informação, ela consome atenção. Quanto mais informação você consome, menos atenção disponível você tem. Por isso, tanta gente aí com sintoma de TDAH. Por isso, tanta gente com dificuldade de foco pra fazer o que precisa ser feito. Você imagina, é aquela história, por que você precisa saber do que tá rolando no conflito na Ucrânia agora? Você não precisa? Por que você precisa saber das tretas que estão rolando nos Estados Unidos? Você não precisa? Às vezes, é muito mais fácil saber se a tua esposa tá satisfeita aí com alguma coisa que você não tá fazendo ou tá fazendo. Exatamente. Às vezes, é muito melhor você saber se sua filha tá tirando boas notas na escola, se ela tá saudável, ou se a sua família tá bem, se seus pais estão bem, seus pais que não moram mais com você, né? É verdade. Entendeu? É verdade. Então, tá aí. A riqueza de informação cria pobreza de atenção. Não esquece disso. Cuidado com a sobrecarga informacional. Cuide seus hábitos. Se você se incomodou, discordou, entendeu, ótimo. O importante é mover você pra alguma coisa. você estar aqui há duas horas conversando conosco, mesmo que com uma parede entre a gente. Ainda assim, a gente faz isso com a melhor das intenções. A gente sabe que esse mundo da internet pode se tornar muito doentio. E a gente fica feliz que você tenha escolhido um lugar como esse aqui pra gente conversar um pouquinho. Né? Fechado, meu caro? Fechado. Então, mais uma vez, como sempre, muito obrigado por estar aqui. A gente vai conversar muito no futuro ainda. E muito obrigado pela presença de todos vocês em mais uma conversa aqui. Até a próxima. Um abraço. Tchau.